Bom, gente, bora continuar então, miranha, e agora eu acho, eu acho, tá, iremos para o final. Uma coisa que eu acabei quase não usando, né, foi essa parada aqui mesmo, né, cadê? Quase não usei. Pra gente se lançar assim, velho. Olha quem chegou. Descarrilhados e por pouco não colidiram com o condomínio. Achei que era os coelhos do Brasil. O grupo da comunidade local ficou ferido. Os seguidores da chama, eu não tô aqui pra julgar, foram atacados sem piedade pelo Spider-Man. E pelo que eu ouvi dizer, há uma nova pessoa no exército do vigilante. Ela se chama Rafe. Bom, eu não tenho certeza da causa do incidente, mas não acho que esses seguidores eram uma ameaça. É muito mais provável que estivessem fazendo uma cerimônia pacífica num local inapropriado, tudo bem. Mas quem o Spider-Man acha que é pra acabar com tudo? Ele tá violando os nossos direitos e destruindo o comércio ao mesmo tempo, pessoal. A gente tem que continuar impondo limites, porque os Spiders e companhia não param de abusar. Qual vai ser a próxima liberdade que o Spider-Man vai ameaçar? É, aguardo a ligação de vocês. Claro, pô. Fácil, eu só queria explodir um trem lá, pô. Nada demais, não. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, tinha um... No Queens aqui. Acho que eu vou fazer esse aqui, gente. Só pra gente dar uma aquecida antes de ir pro final. Melhor dar uma olhada. Monstrinho, monstrinho. Oiii. Nossa, quase caguei. Caraca, quase que eu fui de cara no chão, velho. Ai, ai. Ai, ai. Sempre apertou o L2 pra dar o mergulho, velho. Mas não é o L2, tá ligado? Quando vocês viram mirando assim, cara. Começou agora, Golgi. Mirando assim é que eu quero dar o mergulho. Mas é o L3, tá ligado? Ai, quase. Aqui é viagem rápida, né, gente? Fala aí. Tudo mais legal dar rolezinho. Nossa, calma-se. Oh, esse tem uma mochila fofa. Mangá verso. É do miranha japonês, hein? Ai, ai. Tchoo. Oh. Ó, tem um Guaraná Jesus ali. Ah, não. É uma vela. É o Spider-Man? Ah? Eu não tinha percebido. Alma, é um prazer te conhecer. Então, precisa da minha ajuda? Sim. Tem um monstro no meu quintal. De noite dá pra ouvir ele arranhando. Será que não é um vira-lata? Um rato? A minha alergia sente um vira-lata de longe. E nem os ratos de Nova York são tão grandes quanto aquela coisa. Tem mais alguém aqui que chegou a reparar nisso? Algum parente? Um cão-guia? Um guaxininho? Nenhum parente, nenhum vizinho, nenhum animal de serviço. Tenho alergia, lembra? Seja lá o que for, eu quero que suma. Entendi. Eu vou dar uma olhada e te aviso depois. Por favor. Que diabos será que é, hein? Eu não tenho mais como pagar pelos reparos. É renda fixa, sabe? Qual o chute de vocês, gente? Ainda bem que o Miranha não fez aquele, aquela gafe do, da repórter lá, que foi dar a mão lá pro ceguinho pra cumprimentar, velho. Porra. O vídeo é lendário, velho. Como ela sabe que é grande? Ué. Que barulho? Algum bicho grande, você percebe, né? Ué. Suspeito número um. Ué. Ah, já tão suspeitando do E.T. Ih, rapaz. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Caraca, será, velho? Esqueci daqui. Será que ele tava preso lá, né? Aquela... Aquela prisão porcaria lá. Não, eu acho que é um dos pombos lá, ó. É um dos cachorros robôs, não é não? Olha lá, a patinha cibernética aí, ó. Acho que é um dos cachorros, acho que deve ter, sei lá, desconectado e ficar doido. Ah, não é isso. Caralho. É, então é o robô mesmo lá, o drone. Cachorra não. Tem traços da substância química. Parece que veio do mato. O patinha ali meio que já entregou, né? Tirou todo o mistério da missão. Porra. É, foda. Vai acabar. A trilha acaba aqui. Deve ter outra pista por perto. Então é forte o suficiente pra arrebentar metal. Legal. Tá ganhando óleo aí. Tá ganhando óleo aí. Essa coisa deixa um rastro bem forte. Carbono, né? Acho que ele não funciona com combustíveis fósseis, né? Se pá. Essa coisa é pesada demais pra ser um felino. Mas pulo igualzinho. Acho que eu tô chegando perto. Pra onde essa coisa tá indo? Eita. Talvez o Genki conheça essa coisa. Alô? Aí, Genki. Sabe o monstro do Queens? É uma fera caçadora. Mas não tá atacando. Nossa. Uma fera caçadora? Será que dá pra hackear? Tá triste, né? Pode ter informações. Tem uma coisa na lateral dela. É uma flecha? Calma. Ah. Tá ferido, né? Tipo, porque... Vou levar pra casa. Tá ferido, né? Me lembra muito o cachorrão lá do Metal Gear Rising, velho. Ah, tá. Rápido. Entendi. Como você fez isso? Então, foi meio no desespero, mas... Eu enviei 10 milhões de vídeos aleatórios de cachorros pro banco de dados dele. Da hora. O que a gente faz com essa coisa? Ela é perigosa? Tá... Brinca de buscar? Você quer pegar uns barris? Você tá feliz, é? Quer brincar de buscar? Boa, cachorro. Pega! Vou tentar acessar as memórias enquanto ele tá distraído. Ai, caraca, velho. E a flecha? Cachorro do futuro, né, gente? Porque os traçadores atirariam em um robô deles. Pra treinar a mira? Vamos descobrir. E, aliás, qual o seu nome? Designação T0, T0. Tó, tó. Bom saber que pelo menos um caçador tem senso de humor. Esse registro tá num servidor. Ah, eu faço isso. O quanto você confia no seu trabalho bom? O bastante pra baixar esse arquivo de áudio. T0, T0. Total vai proteger a gente, velho. Tá tudo bem. Caraca! Junto, amigo. Junto! Genki, manda um comando de parar! Não dá pra acessar o controle manual. Ah, eu sempre quis dizer isso. Foco! Acho que ele tá com medo. É o que tá aparecendo mesmo. Será que a gravação assustou ele? Com medo de ir atrás dos bichos? Sempre ruins. Acho que o dono atirou nele. E encobriu um assassinato. T0, para! Os parquinhos me levando pra passear. Não, 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 não. A igreja não. Ai, ai. Ah, você tá aí? Vem cá. Eu devia ter te deixado em pedacinhos. Vem cá, vem. Você não pode parar, irmãos inimigos. Mesmo sendo um lixo com defeito. Então é de você que o T0 morre de medo? Ah, você vai ver. Qualquer um que maltrata cachorrinho merece apanhar. Mesmo que seja um cachorrinho robótico, né, velho? Ele é rápido demais. O T0 não vai ficar com você. Legal que ele já tá ajudando a gente, né? Já foram todos. Ai, ai. Muito bom, velho. Tá bom, relaxa. Ele não vai mais te machucar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos tirar essa flecha. Ai, ai. Tamo junto, game. Sempre tive problema com a áudia. Uma picadinha. Tá pronto? Bom garoto. Isso é seguro mesmo? Olha, se 10 milhões de vídeos de cachorro não te ajudarem a ser um bom garoto, a gente tá ferrado. Isso é um bom garoto, né? Ser um bom garoto. Mas só pra garantir, eu vou apagar a memória dele. Menos os vídeos. E você? Boa. Caralho. Mas estragaram o cachorro já, velho. Porra. Não é isso, mano. Pintaram até as unhas dele, mano. Olha o dente. Não, cara. Por que eu fiz isso? Tipo aquelas pessoas que pintam os cachorrinhos lá com seus cabelos, né? Ah, mano. Estragaram o cachorro. Pra quê? Porra, mano. Que merda, velho. Que merda. Dá bem que ela não vai ver isso, né? Ó. Vai virar o cão guia dela? Peraí. A gente? Eu e... Esse cara curioso. Ah, não. Minha alergia. Calma. Esse não dá alergia, né? Ah, é, é. Bom, esse é pra você. É um cachorro. Olha lá, velho. Eu acho... Vai comer o chinelinho. ...de vários metais. Não dá alergia. Ele também tem um monte de vídeos de cão guia na memória dele. Sério? Ele é tudo o que eu sempre quis. Ele pode treinar no centro. Pra poder ser registrado direitinho. Olha lá, velho. Ele não comeu o chinelo. Muito bonitinho. Esse parquinho, nos primeiros meses, ele comia o meu chinelo, né? Obrigada, Spider-Man. Pô, mas estragaram o cachorro, velho. Por que que fez isso, cara? Foi... Nossa, apagou a tela. Voltou o cachorro. Tudo zoado, velho. Poxa, velho. É, então. Pô, venha ganhar um cão guia muito melhor do que um cão de verdade, né? Pra função, digamos assim. Tipo, tem cão guia que é muito top, mas... Tem vários lugares que você pode entrar, né? Apresentando certificado, mas é assim. Ainda é um animal, né, cara? Agora um de metal assim é tranquilão. Pode fazer qualquer coisa. Desde que tenha bateria, né? Ai, é. Sabe aquele lá, tipo, dos outros cachorros? Que hoje fui lá jogar o lixo de novo. Aí tinha uma mulher passando... Passando cachorrinho, velho. Aí começou a... A festa dos dois cachorros, né? Nossa senhora, velho. Era cinco e meia da manhã, os cachorros latindo como se não houvesse amanhã, velho. Ai, mano. Verdade, né? Ninguém nunca mais vai mexer com aquela velha lá, verdade, velho? Nossa, aquele cachorro ali pode destroçar qualquer um, velho. Ai, mano. Bom, vamos fazer aquela missão do... Da pichação, gente. Cadê? Trocar aqui com o Miles. Vamos trocar o traje, né? Parece que tem algum novo. Vou trocar o traje, gente. Desculpa. Pronto, troquei. A cidade é uma zona. Por onde eu começo? Quero esse moletom, velho. Ops. Estou indo pro lado errado. Opa. Nossa, achei que tivesse visto aquele baú dourado. Opa. 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 É. Qual que é a missão? Qual que é a sinopse dela? Solicitação de limpeza, alguém pichou a minha loja. Tá. Nossa. Onde que se passa aquele filme lá, eu acho que é o segundo, não é em Nova York, né? Do protetor. Porque, tipo, tem lá um das pessoas que é protegido, né? Na verdade, o cara tava mó de boa, né? Se envolvendo nas tretas, porque tá bela. Mas aí, tipo, no começo, assim, tem lá um muro que ele vai fazendo, tipo, uma pintura e aí, tipo, tem uma certa relevância dentro da história, né? E, cara, parece muito que era de dois lados, assim. Parece muito do filme, velho, o lugar. Mas acho que não é, né? Acho que não era Nova York, não. Nossa, velho, é muito parecido, cara. Muito parecido com o local. Sei lá onde que era. Mas fica a dica aí, gente. Muito top. Trilogia. Ah, mas... Mas aqui, esse aqui tá bonito. Pelo menos é aquela pichação tosca, né? Ah, tá. É que foi a namorada dele? É mesmo. Quando você vira pessoa, agradeça ela por mim. Ah, tá. Caraca, como que era o nome dela? Lembra? Você pode agradecer. Ae, pô. Hailey, nossa. Ei. Hailey, Hailey. Senhorita, obrigado pelo... Seu serviço. Oh. Oxe. Por essa eu não esperava, hein? Carai, velho. Ah, na escoção. Tem que pôr água ali no umidificador, velho. Ah, o som fica mais abafado. Calma, gente. Tá tudo bem. Não tá sem som, não, pô. Não tá sem som, não. Ela tem um problema auditivo, lembra? Ah, tá ocupada atrás da loja. Ah, ela tipo... Tipo, as emoções, né? É tipo... Acho que é como que ela vê o mundo, né? Aí as emoções ficam com o emotizinho. Ok. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O cara desenhou uma flor ali, mas... A perninha depois só rabiscou por cima. Que porra é essa? Eu já tinha essa flor preta antes e só rabiscaram por cima. E aí... Ó... Aqui tem o... Tem o laranja. Sei lá. Agite o controle ou moa para agitar... Nanané. Pera aí, então. Acho que não precisava tanto. Eu não tinha que estar vendo, não? Eu não tinha que estar vendo? O que a gente encontrou é... Caralho, mas tá ficando meio agoniante, né? O som assim, abafado, né? Caraca. Foda, hein? Pensou se ficar assim o tempo todo, velho? Nossa, eu só fiz coisa de diagonal e saiu o quadrado. Ah, tem mais, né? Cara, isso tá começando a me incomodar um pouco, velho. Rapaz. Nossa, é mó ruim. Tá ligado? Sabe aquela sensação? Nossa, tá faltando algo, né? Obviamente. Vai ficar, tipo, muito abafado. Rapaz. Que horror, tá ligado? Eu sei que acostuma, né? O pessoal acostuma, mas... Caraca. Imagina. É, então. É pra você sentir um pouquinho com o que é, né, cara? Nossa. Mas, tipo, ela consegue ouvir um pouco? Ou, tipo, esse um pouco que a gente tá ouvindo é só pra não ficar 100% mudo? Porque ela tem aparelho ali, né? Então, acho que talvez ela consiga ouvir um pouco. Não sei. Não lembro se falou no primeiro jogo, lá na DLC, como que é. Se era 100%, né? Esse jogo tem umas paradas legais, né? Realmente jogos da Sony, né? Tem umas perspectivas diferentes de algumas coisas, né? Gatinho. Ih, rapaz. Então, ela ouve um pouco abafada, então. Mesmo com o aparelho, né? Haha. Cara do gato, velho. Meu Deus. Meu Deus. Emotezinho do Miranha. Hahaha. Ai, ai. Meu Deus, cara. Que fofura esse gato. Caramba, eu queria tirar uma fotinha, velho. Dar um zoom, mas ela não tem câmera. Vou fazer uma captura assim mesmo, então. Queria dar um zoom no gatinho. Ai, meu Deus do céu, velho. Hahaha. Caraca, velho. Que fofinho o gatinho com o bonequinho do Miranha, velho. É verdade. Modo foto, né? Eu sou uma anta, velho. Esqueci. Eu tava querendo tirar o foto lá do app. Geralmente eu uso do app mesmo lá. Só pra... Tá ligado? Acho que nem salva, mas só tiro por tirar mesmo. Só pra dar um zoom, tá ligado? Esqueci do modo foto, gente. Perdão. Tá. É a frente ali ou nem? Só tá dizendo que tem alguém dormindo lá, né? Puxa. Tá, né? Puxa. Puxa. Tá, né? Eu queria ver o que que tá dormindo ali. Tirando o maior soninho gostoso, tá aí. Eu acho que não tem pra onde ir não. É aqui de cima, na verdade. Eu queria saber onde que ela quer pichar agora. Quer dizer, pichar não, né? Fazer a parada lá. Tirar a pichação, na verdade. Eu sou cego, velho. Tô achando. Bom, acho que é pra subir, né? Mas quer dizer, a gente já tá em cima, mas eu acho que é em cima, né? Ah, vou ver aqui ainda. Opa! E aí, a Mauri? Obrigado por estar seguindo. Bem-vindo. Tô perdido, gente! Porra! Não acredito. Eu não acredito. Bom, fui seguir o gatinho lá. Tô perdido. Ai, caraca, mano. Eu não acredito, mano. Ué! Não sei. Me perdi. Me perdi, velho. Pô, acho que é lá em cima, né? Mas não sei, tá ligado? Não sei onde eu tenho que subir aqui. Ai, ai. Porra, mano. Aqui, ó. Aqui não tem nada, né? Ah, acho que já sei o que eu tenho que fazer. Tá. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Tipo um Dark Souls da vida, velho. Nossa, eu sou muito burro, gente. Desculpa, mano. Desculpa. Não entendi, velho. Entendi, entendi. Achei que era usar o elevador. Finalmente, pensando. Pô, Maurinho. Acabou de chegar. Não tem nem 10 minutos que... Seguiu e já tá assim, velho. Que isso? Não, mas tá certo. É assim que eu gosto, velho. A galera que segue já se sente à vontade. Pra zoar, cara. Às vezes a galera segue e fica, tipo... Três horas analisando o chat pra ver se pode ou não, né? Tá, tem que apertar o botão ali. Eu vou acordar o gatinho, velho. Tá, deixa eu ver aqui a fotinha dele dormindo, velho. Agora sim, ó. Nossa, cara. O modo foto, você vai pra... Dá até um negocinho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mano, isso é muito fofo, cara. Olha isso, gente. Foi mal se te ofendia? Cara, tô acostumado já. Esse chat é sempre assim. Aí tem um monte de treco aí que a gente pode mexer em... Mas eu não vou mexer nisso aqui porque eu não... Não vou conseguir tirar o bom proveito, não. Então vamos lá. É muito fofinho o gatinho dormindo ali. Vou tirar uma pedra lá no gato. Pra acordar ele. Aí não acorda não. Ai, velho. Agora eu pensei rapidinho. Gostaram, né? Cheguei, zerou? Não, ainda não. Zerei não. Fazendo missão secundária. Não tô mexendo não, Maurício. Tô jogando, tipo assim... Mas sem foco... 100% na principal. Tô indo assim. Não quer dizer que eu vou limpar tudo antes. Mas não quer dizer que eu vou ir direto pro principal, não. Fazendo aos pouquinhos. Ah, ela tinha feito antes, depois saiu e fez coisa em cima. Então, era o que eu tava achando. A gente ia pintar por cima da parte preta, né? A gente vai começar a colocar uma corzinha, né? Tipo, só preto assim, tá parecendo pichação. Vamos lá. Ele vai ensinar pra ela. Ó. Nossa, agora tem bastante cor, hein? A tinta colorida é mais cara, né, não? Eita no controle assim. Acho que na webcam não deve ficar muito legal, não, né? Ai, caralho, hein? Ai... Ok. Nossa, agora... Agora ela gastou tinta, hein? Rapaz. Rapaz. Nossa, olha o tamanho que ficou. Tá, né? Você quer que eu entre no seu clube de arte? Não também não, né? Nenhuma legenda? Coalizão, todo mundo precisa... O quê? Coalizão, todo mundo precisa de ajuda às vezes. Acho que eu não preciso ler pra vocês, não. Nossa, é verdade, né? Não usaram esse cara. É, pô, videogame. Realmente. É forte, né? O jato isso aqui, velho. Miranha ajudou. Fez as partes de cima. Uau. Você é demais. Sabia? Peraí, 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 peraí. Eu achei que se tinha vindo comprar flores pra eles. Será que entregam? Como mínimo, o cara podia dar umas flores pra ela, né? Ok. A gente tá acostumado com... Porradaria aqui. Eu pensei que era alguém que tava... Sei lá, velho. Pichando aí. Estragando tudo as paradas da galera. E... O Miranha fala. Não, isso não está certo. O que se você aprendesse a fazer arte? Alguma coisa assim, tá vendo? E a gente teria que limpar. As crianças no hospital amaram as flores. Valeu, Miles. Peraí. Como você sabe que fui eu? Tava escrito. Pedido pro músico. Não foi difícil. Ah... Bom, eu... Aí. Eu quero apoiar o que você faz por ela. É muito legal. Valeu. Você. É muito legal. Até mais. Músico. Ah, cara. Mas também quem que... Mas, né? Tipo, teve ali o lance da solo. Ele perguntou se ia levar, né? Ai, ai. Já ganhei um traje com missões secundárias? Já. Eu vou apoiar. Tem... Em... Meus dois até agora. Tem que ver se aqui... Ah, deu uma polêmica, né? Isso aqui eu vi hoje, ontem. Que... Nossa. Pior que... Eu não sabia, cara. Que era a diferença da bandeira de Porto Rico com Cuba, né? Muda só. Inverte as cores, cara. Rapaz. Eu ia ser pego nessa aí, velho. Nem ia notar a diferença. Caraca. Tipo, mano. É tipo ali. No lugar do vermelho tem azul, tá? Aí parece que os caras erraram, né? Parece que na casa do Miles tá a bandeira de Cuba. Sendo que ele é de Porto Rico, né? E essa roupa da Shield aqui? Olha. Parece um diadio aí. Isso aqui... Legal. Mas, ó. Teve dessa aqui. Qual a missão que a gente fez pra ganhar isso aqui mesmo? É, então. Foi a bandeira no quarto dele, parece. Não cheguei a ver no jogo, eu acho. Ou sei lá. Eu não... Não reparei. Aí teve essa aqui também que era relacionada à música. Jazz e tudo mais. Aí do Peter. Teve essa aqui. Que é da... Com a Yuri. E é isso aí. Hum... 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 De levá-los a uma aventura? Cara, acho que vou fazer essa com o Peach, velho. A culpa é sua, Peach. Depois que passou aí, né, cara. O Howard quer me ver? Ó... Espero que ele e o Pidge estejam bem. Hum... 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 Nossa, é grande hein Yopi Acho que tem um baúzinho ali pra gente pegar, né Tem um uniforme que eu queria ver Se tem mesmo, mas se ainda não liberou É algum spoiler? Se não, ou libera com nível Porque tem maioria dos trajes Libera com nível lá, né Aí a gente tem que Tem que só gastar pontos ali Não mudou o traje do Peter? Mudei, esse aqui na verdade não é o que ele começa não Esse aqui é o clássico, né Mas mudei várias vezes Inclusive eu não tava com Caralho, parece uma hora pra ver isso Eu não tava com o traje do Ranger branco não, véi Cadê? Eu tô com o traje do Ranger branco Aqui ó Top Nossa! É um minuto, né Que isso? Foda** 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 quase morri como vocês estão a gente se vira e quer nos fazer companhia a como ficou a roupa caraca eu trocar a roupa ela vai vir zoada já que aí às vezes é bom né para ver até o traje clássico aprimorado a modernizada e modernete porque daria para a gente ver como é para ver todos os trajes como eles ficam fudidos tá ligado tinha que liberar esse aqui né por causa do que ele tem o fps diferenciado né você desbloqueou o estilo de animação e efeitos sonoros de quadrinhos recursos podem agora ser ativados para qualquer traje bloqueando os encontros nas opções configurações imagens eu acho que tá faltando aquele lá que tinha no um também que alterava todos os fps lá acho que vai ter ainda caralho olha isso é muito estranho caraca vei olha isso gente muito doido mano foda foda para caralho ali subindo que hora não é estranho porque o resto do jogo tá normal né ai 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 o suficiente. Acho que não tá alto o suficiente. Depois eu vejo. Vamos fazer a missão aqui. Vamos fazer com esse traje mesmo esquisito. Por causa do FPS. Quero. O que você manda? As vezes eu só sento aqui pra olhar tudo. Tem uma balsa vindo. Tá vendo? Bom dia, Alex. Oh, Howard. Atravessar o rio todo com ele. Até aqueles três pilares. Uma cidade antiga escondida nas nuvens. Skype? Hã? Três pilares? Na direita. Procura as luzes vermelhas. Você tá falando das três chaminés? Por que ali? Eu trabalhei naquela fábrica por vinte anos. Me demitiram. Perdi meu propósito por um tempo. E depois, quando minha esposa faleceu, perdi meu coração também. Mas meus pássaros me ensinaram a voar de novo. Especialmente o Pidge. Eu sinto muito, Howard. O que eu posso fazer? Última. Tá vendo a estátua da liberdade? Ela tá lá pra esquerda. Sim. Ela tá ali. Olha só. O que... Nossa. O bando. Preciso de ajuda, Spider-Man. Finalmente eu vou numa aventura. Mas eu... Quero soltar meus pássaros primeiro. Deixar eles verem o mundo fora dessa cidade. Eles são pombos. Pode levar eles pro norte pra mim? Algum lugar tranquilo. Ah... Eu não sei. Howard. Eles são sua família. É a hora deles. Tenta assoviar. Pera aí. Eu acho que vou deixar um traje... Normal. Entre aspas. Pra missão. Porra. Eu tô muito fodido. Tem como eu curar não? Hahahaha. 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 É... Se eu usar de máscara, vai ser embaçado. Hahahaha. Vamos lá, passarinhos. Hahahaha. 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 É, então, né? Hahahaha. 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 Quando eu vi que não ia ter um turnêzinho de vácuo pra gente ali, eu fiquei triste. Hahahaha. O Battery Park. Eles podem fazer cocô nos monumentos e tal. Mas o Howard queria que vocês vissem o mundo. Vamo procurar mais. Vamo fazer nenhum. Dá de cara no prédio, né? Vamo para o Mr. Brooklyn. Lá tem uma vista incrível. Agora que não dá pra gente ir até a Estátua da Liberdade, né? Nesse jogo. Ai. Não. Ainda não. Opa. Um jato de arco. Hora de voar pra valer. Do outro lado, Miranha. Do outro lado, Miranha. Eita. Olha aí, ó. Deslizadinha top, véi. Uhuuu. Ae, pide. Dá um giro. Eita. Parol. E a área arborizada perto de casa? Eu ia pra lá com o Harry todo dia depois da escola. Eu moraria lá. Se eu fosse um pássaro. Olha só uma regata. Vamo lá ver. Relaxa, pessoal. Tamo chegando. Tem uma corridinha aqui, é? E aí, gente? Falou, gente. Ai, meu Deus. Ah! Curtiram as asas de teia? É um baita elogio vindo dos pombos do Howard. Vou sentir falta de perseguir vocês pela cidade. Ah, verdade. Uma missão, né? De perseguir pombo no 1, né, cara? Nossa, nem lembrar disso. Opa. Caraca, verdade, mano. Agora eu lembrei. É, né? Vixe, melhor as aí, Ted. E aí? Achou um lugar pros meus bebês ficarem livres. Eu pensei num lugar no Queens. Um lugar que eu sempre ia com um amigo. Tem muito espaço pro Pidgey e a turma. Parece legal. Obrigado. Poucas pessoas foram simpáticas comigo nessa vida. De nada, Howard. E dá pra visitar eles. É só pegar o trem. Vou só deixar os pássaros lá e já volto. Howard! Ih, rapaz. Será que o cara tá morrendo? Beleza. É aqui. O novo lar de vocês. Pide. Você tá no comando. Ufa. Eu tô exausto. Eu vou de carona no trem. E a roupa curou. É melhor eu ir ver o Howard. Ele já deve tá com saudade. Ai, não. Howard. Ih, rapaz. Ah, não, véi. Oi, Spider-Man. Oi, licença. Vim dar rolê com o passarinho pra ficar triste. Pode ficar o quanto quiser. Eu não sei se ajuda, mas... Parecia que ele tava em paz. Nossa! Ele finalmente saiu numa aventura com a esposa. Mano, vai se lascar, véi. Do nada, tá ligado? Vim me divertir. Tô saindo triste daqui, véi. As aves estão livres. Ah, véi. Que nem do veinho lá no banco da praça. Tá ligado. Do nada, cara. Oxe. Que isso, mano. Que de graça. Ah, véi. Na moral, mano. Nossa, é bom quando é de graça assim, né? Cara... Com um chute nas bolsas aí, né? Ai, ai, ai. Que isso, cara. Tô jogando em Yakuza agora, né? Do nada, hein? Uhul. Aqui, olha que bonitinho. Olá, flor. E... Nossa. Tô passeando com pombo. Tá ligado? Caraca, véi. Mano. Ah, véi. Ô, mano. Os caras tão jogando muito em Yakuza, véi. Tem que parar com isso, cara. Os desenvolvedores do jogo aqui jogaram em Yakuza, véi. Caralho, mano. Mancada, véi. Aí, tipo, tem esses aqui que tem que fazer um monte de trequinho, né? Basicamente. Acho que podemos ir lá pra missão principal, gente. Bora? Caraca, mano. Tch. Tch. Já que Pit combina, né? Com esse tipo de missão, né? Pequenininho do... Cara do banquinho da praça lá, tá, né? Nossa, ainda tem os caras de areia. Tinha até esquecido já. Ai. Obrigado por ter vindo. Hoje a gente vai saber como encher tudo de areia. Ai. Isso sim é uma bancada areia. Meu Deus. He. Ó Essa é um pouco Ela é de graça assim Liberou viagem rápida aqui também Top Mas cara Se esse jogo não tivesse viagem rápida Ia ser bem de boa, né? O que é que é que é que é que é que é Bonito Sparkle é na moral Verdade é sempre de graça Oxe Por que então Que muito ciúme tem que pagar Pra ter a verdade Vou consegui-la de meios mais Grutos Ó Fora que a torre aqui Tá vazia, né? Todo mundo foi passear Não sei, tá? Ninguém pra ajudar, velho Nem sinal do Harry O que é isso? Feliz aniversário, Emily Dizem que o tempo cura tudo É mentira Cada dia sem você É pior que o anterior Se eu perder o Harry Eu Não sei o que eu vou fazer O Norman tá sofrendo Eu tenho que achar o Harry E salvar ele Faz tempo que eu não falo com a MJ Melhor ligar pra ela Eu odeio isso Eu adorei Adorou? Você acertou em cheio Finalmente Artigo mais lido Tá todo mundo falando sobre ele Merece virar editora Editora? Parabéns Sua primeira tarefa É escrever mais coisa boa Até amanhã Com drama Polêmica Igual o que fez Igualzinho Começa a escrever Você fala mal do Miranha Que ele dá bom Ele vai gostar bastante MJ? Eu Eu não fui demitida do Clarim Eu acho que eu fui promover Opa Era o que você queria É Eu Eu achei que era Então isso é Ótimo Ó Escuta Tem alguma coisa Errada com o Harry O que? O que aconteceu? É que Pera Tem alguém na porta É que É meio difícil de explicar Só Promete pra mim Que você vai ficar longe dele Então né Harry O que você tá fazendo? Bora MJ Atende Oi Oi aqui é MJ Pode deixar recado Mas É que Se for importante Manda uma Mensagem Só esteja bem Spider-Man Como você tá? Ansioso? Apavorado? Eu Quero saber Dos sintomas físicos Alguma dor? Padiga? Sim Pera Sintomas? Eu li as anotações De pesquisa Feitas ao longo dos anos O simbionte canaliza Uma Consciência coletiva A mente coletiva Em que eu tava Tava? Não Ela ainda pode estar Dentro de você O que? Não é pra ter medo Mas Talvez seja bom Que eu servir Fazer uns testes No laboratório Não dá doutor Outros problemas Tenho que ir Nossa Não é que ele desliza Pra caramba mesmo Espera aí MJ Eu não devia ter que colocar Esse negócio de dano Não devia estar em casa Ai ai Doeu Foi metade da minha vida Não dá pro saco Vou passar por debaixo Aqui ó Uh Ah Era pro outro lado Mas tá bom Uh Escondido Gente Me dá um segundo Vem Que eu Acho que agora Vai dar uma sequência Não acredito o jogo Eu precisava ir no banheiro Vai já era Eu tava mal longe Harry Pete Você parece tenso Quer café? Nossa é bem útil isso né Vamos conversar Você Deve ficar cansado De tornar o mundo Um lugar melhor Todo santo dia Todo santo dia Eu posso ajudar Você só precisa deixar Você não é assim Sou sim Esse sou eu de verdade Eu finalmente tenho o poder Pra conseguir o que a gente quer Você Vai desistir de mim? Harry A gente tem que tirar essa coisa de você Não chama A gente De coisa Tá bom coisa Relaxa Não somos o Harry Nós Somos Jesus Ou bem Não 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 É Isso Ah 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 Não... Ih, rapaz! Pegava! Ó, casalzão, hein? Larga ela! Caralho, pegou o talarico, pegou a mulher do amigo mesmo. Não vai ficar com ela! Tarde demais! MJ... Caralho, as influências aí, gente, tá vendo? Caraca, velho! MJ, só me responde! Eu cansei de falar! Vai parar! Vai parar! Nossa, o nome dela tá Spring, mas aí... Se gritar ela não vai... Eu cansei de falar! Cansei de buscar aprovação! De você! De você! Eu cansei de falar! Eu cansei de buscar aprovação! De você! E de todo mundo! Aprovação? Se é sobre o seu trabalho! É sobre mim! Sobre mim! Não é sobre o meu trabalho! Essa táxiota! Que cada dia! Sobre fazer! Sobre mim? MJ! Como assim? Caralho, não consegui passar pra lá Tô preso aqui, né, velho Eu acho Aparentemente não dava, não Eu tenho que passar Eu não quero machucar ela Acho que ela não vai se machucar tão fácil agora, não, viu Acabou que eu tenho que pegar uma furinha Não Agora eu vi três bolinhas ali, velho Caraca, velho São três bolinhas ali, velho Você não zazou, velho Você não sabe o que é zazar, não, né Cara, já estragou o zazor Vocês não sabem o que é zazar, não, né, gente Pelo amor de Deus Porra, mano Os caras já distorceram o bagulho eu não quero machucar ela ela toma bastante dano né a gente por favor chega pegou na árvore aí ó MJмы responde e eu pensei falar cansei de você e de todo mundo aprovação se de seu trabalho Acho que ela tá pistola com o Peach, velho. Não é só meu trabalho, é uma tatada idiota. E trabalhar não é sobre você. Sobre mim? MJ, como assim? Fica fora disso. Eu vou no controle também. Eu não quero machucar ela. MJ, sou eu. Você fez ao menos pregas, MJ. Acho que tá indo, acho que tá indo. Mas ainda falta muita vida, velho. Caraca, três bolinhas lá, velho. Agora que eu reparo, é a primeira vez que eu reparo antes de começar a treta mesmo. Tá vambora. É, não dá pra ir pra lá, velho. Vai pra onde? Até mesmo tem um fura, velho. Ai, bosta, é o azul, velho. Tá, beleza. Acho que foi uma parte, né? Confia, confia. Confia, confia. Vai precisar de uma cadeira gamer agora, hein? Ó. Não liga pra essas vozes. Bom, pelo menos chegamos na segunda parte, né? Chegamos na segunda parte. Vai voltar da segunda parte, né, jogo? Ah, bom. Então tá bom. Oh, que graça. Elas não dizem a verdade. Eu também ouvi. Oh, que graça. Achei que ela parava. Para! Sempre sobre você. Você não tem emprego. Você não parava. Eu pego essa. Eu tenho emprego. Com o Harry. Tinha, né? E até quando? Você só liga pra um trabalho. Chamou desempregado mesmo, velho. Que isso? Porra, essa doer em mim, velho. Ainda dá pra resolver. Eu sempre dou um jeito. A gente sempre dá um jeito. Ipica. Aí você não tá ajudando também, né? Eu vivo na sua sombra e no meu morro, filho. Essa é a verdade. O que você tá dizendo? Você faz a diferença. O que você faz importa. Você é necessária. Cadê aquele clichê de rede social lá, gente? Pra usar aqui, pra acalmar ela, pô. Não deixa isso te controlar. Caramba. É, manda umas frases motivacionais aí, gente. Sei lá, qualquer coisa, velho. Ela vai acabar com a gente aqui. Eu vou morrer. Tá longe pra eu poder recuperar a vida, velho. Ai, meu. Tão me ajudando muito, né, velho. Eu sei que você tá aí. Por que não pode nos parar? Ufa. Aê, conseguiu a curinha, gente. Vou só passar essa outra parte aqui. Ai, eu vou poder... Ai. Ah, não. Ela fugiu. Não, gente. Ai, eu só preciso passar mais essa parte. É. Ufa. Vamos lá, gente. Você lembra do seu livro? Você disse que quer ajudar as pessoas. Tá lá, cabeção, né? Ninguém fez um livro. Ninguém fez um livro. Ela fez um livro? Escreveu, no caso? Sabia, não. Isso não é verdade. Eu ajudei uma pessoa. Já valeu a pena. É, então. Não lembrei do livro, velho. Porra. Pode matar, velho. Não com medo do jogo? Eu não... Desculpa. E me ajudou. Ai. É, mereci. Ai, ai. Foda, né? Eu li. E me ajudou. Eu também li. Nossa, velho. Caraca, eu já tinha falado que li o livro, né? Que lembrar do livro. Ai, ai. Eu li. E me ajudou. Eu sou... Vai parar. Vai parar. Eu sou... 14 cópias. Ai, ó. 14 pessoas. Então, ajudaram. Eu só ajudo você. MJ, você sempre interrompe a minha vida. Que resposta, pista. Porque você perdeu o emprego. Eu não pego a palavra da conta. Eu entendo a palavra que eu tenho que fazer. Para, tá doendo já, velho. O cara que eu odeio. Para você ser feliz. Eu não percebi. MJ, você pode pedir demissão. Eu dou um jeito. Não confio em você. Eu só confio em nós. Não. Desculpa, MJ. Eu errei. Não precisa confiar em mim. Mas, por favor, confie em você mesma. Me deixa bater. Me deixa bater o que eu quero. Você tá certa. Eu fui egoísta. Eu foquei tanto na minha vida. Que eu acabei não pensando na sua. Mas agora vai ser do jeito da MJ. Deixa eu te ajudar a combater isso. Luta contra isso, MJ. Resta saber se o que ele tá falando é verdade ou só tá falando isso pra acalmar o bicho, né? E aí depois ele vai e volta e faz as mesmas coisas. Não precisamos de você. A cidade precisa de você. Eu preciso. Não brinca pra mim. Pete, eu preciso de você também. Tem mais uma fase, então? Broca. São três e mais um aqui. Caralho, tomei um pau agora. Caralho, vamos ficar tomando bronca até amanhã, velho. Rapaz. Ficar sendo chamado de vagabundo por três horas aqui no jogo. Você tá dando conta das nossas vidas sozinha. Desculpa, MJ. Eu não te dei valor. MJ, pô. Não, você tá aí. Desculpa ter te machucado tanto assim. A casa, meu trabalho, nossa vida juntos. Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei. Eu devia ter ouvido. Devia estar presente. Droga. Eu e você. Tem que escapar disso aqui, velho. Somos uma equipe. Essa vai doer. Doer. Eu quero que essa vida seja pior pra tornar a minha melhor. Os seus sonhos importam tanto quanto os meus. Você é importante também. Tá um papo de Twitter mesmo, né? Do Peter também, né? Rapaz. Ele compilou tudo que ele leu por aí no Twitter e tava jogando tudo assim, né? Qualquer jeito mesmo. Já era até. Ai, velho. E aí, nosso que? Bom dia. Desculpa, MJ. Eu não te dei valor. MJ. Não. Você tá aí. Droga. Tentei dar perna, o bagulho é azul, velho. Pelo amor de Deus. Ai. A casa, meu trabalho, nossa vida juntos. Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei. Eu devia ter ouvido. Devia estar presente. Eu e você. Tô com medo de ir lá em cima. Somos uma equipe. Nossa, essa parte, ela tá muito forte, velho. Essa última. Pra tornar a vida melhor. Os seus sonhos importam tanto quanto os meus. Pinteroso. Pinteroso. Você é importante também. Fica. Hashtag você importa. Mas tudo bem, né, mano? Ele tem que dar uma acalmada, né? Tem que dar uma acalmada, né? Depois conversar, né, velho? Porque agora tá difícil. O que ele sabe, né? Que não é bem a MG, né? Que tá ali, né? Mas sabe que algumas coisas que ela tá falando deve ser o que ela sente mesmo, né? E aproveita a situação, mas... Simbionte aí só tá aumentando e muito, né? O que ela sente de fato mesmo, né? Só fala comigo! A gente já cansou! Desiste logo! Eu... Nunca vou desistir de você! Vambora, gente! Vambora! Ai, droga! Era pra usar aquele carro! Ela foi pro outro lado! Ui! Ah, não! Caraca! Quase, velho! Vai, por favor! Não escapa! Ah! Ela escapou de novo desse golpe, gente! Meu Deus! Ah, maldita! Foi? Ah, acho que agora foi! Ah! É isso que você quer! Como você sabe o que nós queremos? Você... É a Mary Jane Watson! Você quer... A verdade! Eu quero a verdade! Eu quero a verdade! Eu quero... A... 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 Eu to bem, é, acho que to bem, você conseguiu Watson, cadê os meus bolinhos de maçã? Eu tô com fome e me refuso a... Vai se ferrar. Eu me demito. Watson! Watson! Pensei que tinha te perdido. Acho que já faz um tempo que eu tô perdida. Não só por causa do simbionte. Faz meses que eu tô tentando ser o que eu não sou. Que bom que voltou. Desculpa. Não era você. E não era eu antes. Pede eu. Então por que ficou falando todas as promessas? Era tipo uma mente coletiva lá dentro. Eu vi você. E o Harry. Ele tava indo atrás de uma... Rocha. Casal desempregado, é verdade, né? O maior está na prefeitura e... Vai. E agora? Eu te amo. Eu amo você. O Peter tira a máscara em todas as situações que ninguém nunca vê, né? Impressionante. Ele tinha que parar com essa mania dele aí. Tô fora. Não, a gente sabe o que é por causa da história do... Video game e tal, hein. A prefeitura tá... Um caos, cara. Tô indo pra lá. É. Foi mal. As coisas ficaram... Complicadas. Eu já chego aí. Você acha que é o Harry? Tem que ser. Eu acabei de ver ele no Queens. Ele transformou a MJ num simbionte, mas... Pior. Que? Ela tá bem. Conseguiu se livrar dele. Por sorte, mais rápido que eu. O Connors acha que eu fiquei tanto tempo com o traje... Que ele deixou... Uma parte em mim. É. Bem que você falou que as coisas ficaram complicadas. Uma coisa de cada vez. Te vejo depois, Miles. Tá, beleza. Até mais. Rapidinho. A galerinha do mal, velho. Se é uma mente coletiva, ela falou que viu o Pete lá, mas... Como o Miranha ou como o Peter, velho? Que aí essa galera meio que viu também ou é que... Esses são diferentes, ah... Sei lá. Não faz parte. Da mente. Ele vai ter que conversar com o Doutor Estranho. Fazer um negocinho lá, né? Ó. Que vai dar muito problema. Ah, é. A história do jogo é bem simples, na verdade, velho. É tipo... Pô, o caçador lá... Ai, que tédio. Tô morrendo. Quero morrer numa luta top. Aí vem pra cidade e começa a caçar vilão. E aí dá um monte de bosta, porque ficar mexendo com o vilão dá bosta. E nessa tinha o Sibionte lá, que o pai colocou no Harry lá. E aí deu bosta. No meio da treta com o Kraven lá, o Pete quase morreu. O Sibionte tentou salvar ele. É isso. Basicamente. O Conan acha que eu fiquei tanto tempo com o traje que agora ele deixou uma parte. Ué. É, bem que você falou que as coisas ficaram complicadas. Uma coisa de cada vez. Te vejo depois, Miles. Aí ele tipo dá uma afundada e começa a nadar muito rápido. Ah, tá. Isso me lembra que eu tenho que ligar pra alguém. Peter? Oi. Senhora Morales, você chegou bem em casa? Dá pra mergulhar? Eu só queria saber. Eu queria saber se... Tá tudo bem. Tá tudo bem. E Peter? Tá tudo bem entre a gente também. Mas na próxima, atende o celular. Pode confiar. Caralho, meu. Eu prometo que vou me comportar. É bom mesmo. Mano, eu tô ficando com dó dele, velho. Mano, ele só tá tomando bronca, velho. E todo mundo. Não tá dando uma adentro, né, cara? Nossa. Tô começando a ficar com dó dele, velho. Nossa, tipo... Ele, como o Venom lá, estragou, né? Estragou a percepção da galera. Ai, velho. Agora é um desempregado fodido mesmo, velho. Ninguém respeita mais, velho. Tadinho, velho. Ai, mano. É, a história desses dois aqui, ela é bem mais simples. Eu não vou falar que a do 1 era melhor, porque eu não lembro. Mas eu acho que eu tenho a sensação de que era mais... Achei um blog de pesquisa... Mais legalzinha, né? Tenho essa impressão. Ainda mais com que um monte de vilão aparecendo. Gente, dá pra tirar essa podcaster... É assustador. É real. Dá as opções. Mas tenham coragem. Dá uma olhada na descrição pra ver um mapa de abrigos pela cidade e planos de evacuação pros idosos e pessoas com comorbidades. Os spiders estão por aí lutando por nós, mas temos que fazer a nossa parte. Vamos superar isso. Juntos. Ó. Só dizendo. Não que eu vá atirar. Tô dizendo que, né... Pelo menos parou aquela parte dela ficar falando... Nossa, não sei. Essa roupa preta do Miranha parece meio maléfica. Malegna. Pelo menos acabou já essa aí, né? Aí, aí. Tum. Mas é isso aí. Agora deixa eu ir lá no banheiro. É, não apareceu nenhuma missão diferenciada, né? Parece que, tipo assim, dessas missões secundárias com... Eu não sei se tem que fazer alguma coisa. Para liberar. Essas que tem aquela... O Miranhazinho azul claro. Que são historinhas legais. Parece que não tem muito. Porque essas aqui é, tipo... Ah, fica ali e vai atrás do pombo. Passa esse aqui e não tem pro limite. É, resolva aqui o negócio da pro nenenê. São missões secundárias, né? Tem. Acho que dá a continuação. Tem alguma historinha, mas... Sei lá. Tinha meio paia. Agora aqui com o Miranhazinho azulzinho claro... São legaisinhas. Nossa, velho. Olha. Vai precisar de uma reforma, hein? O Harry anda ocupado. É. Bom. Ainda bem que o de limpeza chegou. Isso é ainda pior do que eu imaginava. Rapaz. Tem sinal do Harry. Ele tem que tá aqui. O Gank falou que tem um monte de desprezo lá dentro. Ó, preferia tá com o Miles agora, na moral. A gente vai tirar todo mundo de lá. Será que dá pra escolher? Ai. Como é que tem tantos? Ele tá tentando juntar o exército. Na cabeça dele, ele tá curando o planeta. Ah, sim, pô. Confia. Tô recebendo várias mensagens das pessoas dentro da prefeitura no aplicativo. Querem evacuar pro telhado. É melhor a gente abrir caminho. Tem uma saída de emergência lá em cima. Bora. Ah, não. Aquelas explosãozinhas, velho. Nossa, o bagulho é muito chato. Rapaz, imagina a barulheira que não deve ficar ali, né? Caralho, mas tem uma galera pesada aqui, hein, mano? Que isso? Vamos juntar essa galera aí. Depois espalhou. KKK, ó. É, acho que eu me dei mal, gente. Rapaz, eu vou morrer, eu vou morrer. Vamos lá. Enche um pouquinho, pô. Olha, sem pressão. Mas o bicho tá pegando lá. A gente dá um jeito. Nesse aqui, já que o melee está ali, velho. Ei, câmera. Pelo amor de Deus, velho. Eu vi um vídeo, mano, no Twitter, cara, do cara que era, tipo, tava indicando assim pra baixo, mas eu acho que ele achou que era ficar girando, analógico. E ele ficou muito tempo preso. Cara, eu me identifiquei muito com isso, cara. Que é, com certeza, uma confusão que eu faria, velho. Que eu tiveram só segurar ele. Mano, não dá, cara. Ele não vai. E ficou girando muito forte, muito rápido. E nada adiantava, velho. Mas, mano, eu te entendo, cara. Eu te entendo. O que você está fazendo aqui? Você está bem? Spider-Man! Bom, tá, né? Ele disse que ainda tinha um pouco dessa coisa dentro dele. Entendi. Acho que eu consigo remover. Mas só se eu for até a origem. Eu vou com você. Ok. Peraí, mano. Peraí, mano. Vai ter que trabalhar junto com esse cara. Foda, hein? Beleza. Tô indo. Mas onde é que a gente tá? Dentro da mente do Spider-Man. Já viu o que essas criaturas fazem com as pessoas pela cidade? Entram na sua cabeça e distorcem seus desejos. Tá magoado que te copiaram? Você tá brincando, mas é por aí. Essa coisa, por algum motivo, ela teme o meu poder. E eu, nós, somos os únicos que podem descobrir onde ela vive. Então a gente arranca essa coisa pela raiz. Pra libertar o Spider-Man. Vai encontrar os zanguetos. Ai, meu Deus. Olha aí. Bem que eu senti um cheirinho de... Quem não toma banho. Perto. Ó. Ai, ai, ai. O controle sobre ele é mais do que eu pensava. Tá bom. Enfraquecer o simbionte. Recuperar o controle. Usar nossos poderes pra salvar o Spider-Man. Por onde começar? Temos que achar a fonte do sofrimento dele. Me segue. Vou tentar te levar até o lugar mais sombrio. Mas não posso garantir nada. Só tomar um banho nos sábados? Ah, tá bom então. Tem gente que só toma banho em datas festivas, né? E nem vai em todas. Ou seja, às vezes vai só no Natal. São todas as pessoas que ele trancafiou. Faz sentido o Spider-Man pensar nessa ideia. A maioria de nós está aqui por causa dele. Ele está protegendo Nova York. Sim. Mas talvez nem todo problema se resolva com uma cela. Aqui embaixo. Eu achei uma coisa. Entendi. Ó o Alan. Obrigado pela exúbia, Alan. Eu acho. Miles! Ó! Ah, porque a gente está dentro da mente do Peter, né, cara? Nossa, os vilões do mundo vão voltar tudo, cara. O Miles enfrenta ele. Caralho, tá. A galera toda mesmo. Nossa. Nossa, um teve muito vilão, né? O que foi isso? Rapaz. Lee? Ai, uma fuga! Nunca pensei que ia ficar aliviado de te ver. Então vou fazer valer a pena. Miles, tem mais chegando. De novo? De novo? Fala sério. Ai, nada dá certo. Não consigo ganhar mais tempo. Vamos continuar lutando. Nossa, os poderes do Maia é muito da hora, velho. Todo mundo que ele captura sempre volta. Ainda bem que o Lee não vai ser assim, né, Lee? Ele vai ajudar nós, velho. Parece que ele chega! Eu já entendi! Pra que não voltar? Então vou ajudar eles pra não voltar, né? Ganha. Ah, tá dando a vontade de jogar um de novo. Eu já, já passo. Você causou muito sofrimento, cara. Não é uma dívida que eu vou pagar pelo resto da minha vida. Tem alguma coisa em frente. Você tá perto. Acho que um dia aí, principalmente em dezembro, janeiro, não vai ter muita coisa pra jogar. Mano, eu tô preso. Eu acho que eu buguei. Mas quem sabe? Mas não em live, eu digo assim. Nossa, é muito da hora o Miranhaunga. Cara, eu tô preso. Tinha que ter jogado antes. Cara, mas... Porra. Setembro, outubro... Agosto, setembro, outubro foi uma loucura, né, velho? Eu até queria, na verdade. Até queria. Hum. Não ia rolar, não. Pera aí. Teto. Todos esses vilões. Ele achou mesmo que o traje ia resolver tudo. Agora vai. Sou eu? Você causou muito sofrimento, cara. É uma dívida que eu vou pagar pelo resto da minha vida. Tem alguma coisa em frente. Você tá perto. A casa da May. Faz tempo que eu não pergunto dela pro Pitch. Qual o meu problema? Quando você fica preso em uma coisa só, o resto fica de lado. Olha quem chegou. Vem cá. Caramba. O equilíbrio é um caminho, não um destino. É ela. Ela morreu por culpa sua. Me. Que pior, né, velho? O seu poder... tem o mesmo efeito aqui. Né? Parece que sim. retorno para Moria. Cara, eu não sei. Eu acho que eu pedi a Q lá. Vamos ver. Parece que a gente tá no Festa. Esse lugar era a minha vida. Provavelmente é o mais perto que eu vou chegar de ver por dentro de novo. Não que eu mereça. Li. Por que você fez aquilo? O que você queria? Vingança. Os meus pais morreram por causa do Norman Osborn. Então eu me dediquei a fazer da vida dele um inferno. Sinto muito, Miles. Lá em cima... é a fonte. Se a gente der um jeito nisso, talvez dê pra salvar ele. que bonitinhas trabalhando junto, né? Deve ter outro jeito. Talvez... Talvez... A gente tem... mais uma opção. Se eu transferir todo o meu poder pro simbionte, acho que ele vai ficar neutralizado. E soltar o Peter. O que vai rolar com você? A gente vai descobrir. Bom... Se... é a minha última chance de dizer uma coisa pra você. Eu não vou te perdoar. Não tenho força pra isso. Mas? Mas não dá mais pra te odiar, cara. Então vamos ouvir as coisas. Você e eu. Tá pronto? Vamos ver se gostam disso. Ué. Eu tô apertando. É de um X, véi. Que porra essa? Vem, 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 vem. Eu juro pra vocês, mano. Deixa eu até conferir. Tup, 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 tup. Vamos ver se gostam disso. Agora foi. E eu que tá com muito bug, véi. Porque se eu não me desse poder antes, teria sido útil. Eu não te dei isso. É sério? Rapaz, vai ficar mais apelo ainda. Você tá bem, cara? Eu tô bem. Continua lutando. Eu tô bem. Míos, eu queria te agradecer Por confiar em mim É, bom, como você disse É melhor fazer, valer a pena, né? Tentar fazer do meu jeito um dia Eu não sei se eu daria Um herói muito bom me sentir Não dá pra saber até tentar Não dá pra saber até tentar Não dá pra nunca Nossa, tá vindo mais bicho ali ainda Miles, me ajuda Tô indo Perdeu os poderes tudo Isso é tudo culpa minha Desculpa Eu sinto muito Pete Deu certo Vai, Spider-Man Miles Spider-Man Spider-Man, na corta Oxe Seus ataques anti-venom Aplicam a condição anti-venom Aos sibiontes Inimigos fazendo com que sofram dano extra Isso é mais que um traje novo Bomba anti-venom Eita, o que que é isso? Miles De onde veio isso? Eu e o Liu entramos na sua cabeça Pra tirar o simbionte que sobrou Ele passou os poderes dele pra você Pra te salvar Pelo visto, deu certo Vocês agiram juntos Eu não ia deixar você morrer Miles, isso é Depois de falar isso tantas vezes Não obrigado, parece pouco Tudo bem Eu sei Eu não mereço esse carinha Caraca Nossa, pior que o que eu tava lá atrás, né Tipo aquela versão branca Daquela que Quando ele pegou o simbionte no começo, né Pode ser legal Ah, então vai dar pra gente usar os poderes lá Não gastei os pontos à toa Entendi Tempestade anti-venom Rapaz Acho que ele ficou forte agora, hein, gente Não sei não Meu Deus Sai É, então, né Ainda essas Né Essas bombinhas ainda matam Ai, velho Foda, né, mano Tadinho Dá pra pular as cenas, velho Ai, velho تم Tá, acho que eu vou ter que me concentrar um pouquinho mais, gente. Por mais que ele tenha ficado forte, ainda tá na dificuldade mais difícil, né? Ai, gente. Ui! Só não tem... Ah, tá. O fogo tá branco ali é que tem pra usar, né? Parece que o fogo tá vazio o bagulho tanto. Isso é só um leão! Aê, grandalhão! Bora tentar de novo! Eu não sei por que que eu usei a execução num minion qualquer ali, velho. Só porque assim, tá vendo? Nossa, velho! Ah, morri. Morri, gente. Ó, uma bomba! Ah, agora que eu vi que o bicho tem um lifezão gigante ali, pô. Matou com poderzinho. Mas tô quase matando. Aqui, eu guardo. Não sei o que que vai vir. Limba! Achei que você tinha morrido. Eu tenho que te agradecer. Eu passei anos da minha vida consumido por vingança. E perdi tudo por isso. Tá distragem. Vocês me lembraram que eu não sou assim. Quando você ajuda alguém, ajuda todos. Aí você não vai escapar da cadeia não, tá? Você sabe, né? Não adianta isso aí não. Aí ele sabe, ele sabe. Onde você vai? Resolver as coisas. Do seu jeito. Nossa. Você corrigiu o seu maior inimigo. Eu nunca fiz isso. Não. Ah, não, 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 não. Para, cara, para, velho. Conversa mole. Eu acho que essa cidade ainda é trabalho para dois Spiders. O cara vai mudar para Gotham, tá ligado? Já que não tem mais jogo do Batman. Ai, ai, ai. Papinho molengo, hein? Ai, onde vai? Vamos ver. Tem uma cidade que você está pisando aí. Qualquer cidade que você for no Brasil, está pisando. Eu tive um problema. Acho que o Maio salvou a minha vida. Qual que aconteceu? Ainda tinha uma parte do simbionte em mim. E começou a me dominar, mas... O Martin Lee me deu o poder dele. Não tem, não. Tchau. Só para você saber, eu tirei... Desculpa, mais tarde eu te ligo. Peraí, vamos lá atrás de um pombo aqui, velho. Já que está aqui mesmo. Ai, ai. Teres, obrigado, Resubi. Beleza, depois eu vejo sim. Mais um dia na cidade. Rapaz, ficou da hora esse traje, hein? Pegar os dados antes que o pastor eu acho o alvo. Agora o Pit está sentindo um bosta, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa, que é muito doido, velho. Tadinho do Pit, né, velho. Desempregado, levou esse porro de todo mundo. Agora não é... Acha que não presta para mais nada. Melhor evitar eles. Mesmo sendo o Homem-Aranha, salvou a cidade, sei lá quantas vezes. Porra, o que acontece com a gente então, velho? Mas é só uma crise. Acho que ele vai superar, né, gente? A mamãe vai ficar muito brava. Melhor eu voltar para o vácuo e alcançar ele. Já, já passa. Já, já passa. Eu acho. Vou analisar todos os seus dados. Acelera, Pit. Tem gente em perigo. Sobrou muito nesse pássaro. Ela é o cachorro que o asa, velho. Então vou platinar? Cara, não sei. Não por enquanto, né? Porque eu pretendo fazer outros jogos aí, mas... Se não tivesse nenhum lançamento, talvez... É que, na verdade... Então, né? De novo. A morte é a mais... Você estava caçando gente morta? Tá, isso está ficando estranho. Ai, vá. Eu vou conseguir mais dados para entender o que está rolando. É... Pô, esqueci que é a porta. Deixa eu ver aqui nas técnicas, então. Que agora deve ter coisa nova, né? Durante o modo onda... Ah, tá. Porque tem, né? Modo onda dura mais tempo. Soco simbionte agora. Joga o botão monta para trás. É... Acho que até alguma coisa nova. Mas botar isso aqui seria bom, ó. Durante o modo onda, as habilidades recarregam na metade do tempo. Isso aqui é bom. Precisa de dois pontos. Acabou. Ah, deixa eu ver aqui uns trajes. A gente pode tirar o traje? É, virou um traje, né? Traje anti-veno. Anti-Degamon. E do traje aprimorado também. Pô, esse aqui ficou legal, hein? Esse aqui que o Anderson falou, queria... Eu... O... Que é o que ele acha mais da hora? É do Scarlet, né? Pediu para jogar um pouquinho com ele? Eu vou jogar um pouquinho. Tem uma preferência para o cor? Nossa, esse preto e vermelho está muito foda. Cadê o Anderson? Tá, esse aqui, né? O Scarlet 3. Preto e vermelho está lindo mesmo, né, cara? Poxa, tem. Eu morei mais do que eu queria. O que você falou, MJ? Isso é incrível. E, Pete, só para você saber, eu tirei o meu nome daquele artigo e dei o aviso prévio para o meu locador. Quer dizer que... Quer dizer que... Vamos morar junto? Se o mundo virar um deserto com alienígenas, eu quero estar do seu lado quando a gente virar meleza. Aí, deu tudo certo aí. Ó, digo o mesmo para você. Fica atento para ver se acha o Harry. Eu te aviso se eu souber de alguma coisa. Tá legal. Enquanto eu procuro o Harry, é melhor ver onde mais eu posso ajudar. Não era esse? É do normal? É. Aí tem outro, é. Qual que seria o outro? Vê pelos nomes aqui. Ah, esse aqui? Nossa, é bem diferente. Porque esse aqui tem a toquinha, né? Tá bom. Pô, esse aqui... Nem vi o que gastava. Deixa... Ah, esse aqui ia ficar bem apertadinho. Entendi. Tá, não tem... Não tem missão agora, né? Vamos dizer assim. Eu cuido disso. Se afasta. Oxi. Nossa, pior que... Os poderes anti-vê não combina demais com aquele traje mesmo, né? Isso aqui é foda até, ó. Fica estranho, velho. Não fica. Caralho, vou morrer, hein? Ótimo. E eu pensando que não podia ficar mais difícil. Ah! Misturou a galera, velho. Cuidado! Que beleza. Pô, mano. Vocês vão embora, pô. Seu mestre já era. Ah, essa explosão. Bicho. Bicho. Agora eu vou ficar nervoso por pelo menos uns 20 minutos. Bom, qualquer coisa. Estão com o poderzinho carregado. É nóis. Agora acho que é esperar, né? Aparecer alguma coisita. Pera aí. Acho que não tá, né? Realmente ali o... A missão da história principal. Realmente tá no laboratório do Dr. Kahn. Ah, não. Tá aqui assim, pô. Oxi. Agora vai. Tá aí? Melhor ligar pro Miles e ir lá logo. Miles, me encontra no laboratório do Connors. Eu acho que o Harry tá lá e não me parece nada bom. Eu tô indo. Tá, vou colocar aquele traje lá, porque... Né? Combinou mais. Ele tá soltando o poderzinho aqui, velho. Tem que ter um laboratório do Connors perto do Central Park. Tenho que dar um jeito de convencer o Harry. Ele tá lá. E eu sei que dá pra falar com ele. Só espero que ele não machuque o Connors. Já que é o traje anti-Venum. A gente vai atrás do Venum. Aquela Colexco. É a empresa de telefonia do jogo aqui, pelo jeito, né? Tá vendo lá no celular deles, velho? Partiu o final. Não tem nenhuma missão secundária pra gente fazer. Importante, sem ser essa de ficar andando pela cidade. Coletar pombo ou paguio tecnológico lá. Nem nem nem. Não tem nenhuma missão secundária. Não tem nenhuma missão secundária. O que você tá fazendo? Por favor. Só me devolve o meu filho. Nós somos o seu filho. Olha pra nós. Estamos saudáveis. Fortes. Era isso que você queria. Não era. Para ele, a gente pode te ajudar. Onde está o restante? Eu? Por favor. Não. O que ele vai fazer com aquilo? Eu acho que a gente logo vai saber. Você tem que saber. O Heresy foi. O hospedeiro e o simpionte se fundiram. Eu vou dar um jeito de salvar ele. Não dá. Mas você pode parar o simpionte. Como? Matando o hospedeiro. Ih! Por favor. Salva o meu filho. Oh meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca, velho. Ficar aganchando aqui nesses bagulho aqui, ó. Tá louco? Aí, ó. Aí, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Nossa, velho. Olha o tanto de like que eu pedi. Que isso, velho? Ai, ai. É foda, né, prego? Limbo, né, cara? É aqui onde vem parar todo tipo de doido. Alguém me ajuda! Toma! Toma! Só falta esse aqui? Acho que eu não vou precisar usar o poderzão, não, né? Ó, não. Tem mais. Não, tem mais ainda. Nossa, essa explosão no ar é muito massa, cara. Tá tudo bem. Eles já eram. Aquele se vistam com problemas. Eu tô indo. Vai ajudar. Cidadão em perigo. Bora. Que? Olha. Caraca. Ah, assim. Até que o visual não ficou tão ruim, né? Na cidade. Tô diferenciado. Aposto que vai aumentar o turismo aqui depois pra ver isso aí. Se continuar isso aí, ó. Ó, dá até pra gente usar de apoio, ó. Na verdade, em vez de atrapalhar, isso aqui pode ser até melhor. A gente dá rolezinho de teia. Não é não? Mais lugar pra prender. Só tomar cuidado pra não ficar enganchando, né? Aquele simbiontes não vão parar até entrarem. Calma, pessoal. Eu cuido disso. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Ok. Se não tiverem pra onde ir, o festa tá aberto pra todo mundo. Você não deve ter tão ruim assim. Valeu. Miles. A gente tem que conversar. Ai, caramba. Tem ninhos aparecendo pra todo lado. Eu tô te mandando as coordena... Hã? Pronto. Cara, se cuida, por favor. Ó, na moralzinha ali, não tinha nem missão ainda. Poxa. Volta aqui, safado. É. Eu vou te achar, cara. Eu vou te achar. Em algum lugar. Acho que eu tô preso agora, gente. Eu vou te achar. Casa dos Animaniacs. Ó. Esse traje não é um alienígena, é? Tá na hora de um traje original do Miles Morales. Esqueceram da tampa. Único e exclusivo. Ficou ótimo. Cara, não gostei não. Nossa. O que aconteceu, cara? O Harry pegou o meteorito. Eu, é... Não consegui impedir. O Connors disse que ele não tem salvação. Esse tênis aí tá vendendo de verdade, né? Ele não pode morrer mais. Eu não vou aguentar isso de novo. Eu vi a May quando eu tava... Na sua cabeça. Não é a culpa sua, Pete. Ela só quis te salvar. Salvar todos nós. Ela nunca pensava nela mesma. Nem quando eu não tava respirando direito. Se a May... O meu pai... Se eles estivessem aqui... Iam querer que a gente parasse de pensar neles. Que a gente ajudasse as pessoas. Que a gente lutasse. O Harry ainda tá lá. E a gente vai lutar pra caramba pra salvar ele. É só dizer a jogada. Vamos nos separar. Cobrir mais terreno. Você acha o meteorito... E eu limpo o ninho. Deixa comigo, Spider-Man. O... Você lembra aquele do Aranha Verso lá da Índia? Ficou bem legal até assim. A parte de cima... E esse aí não ficou legal não, velho. Como tu vê esse uniforme, cara? Meu Deus. Dá pra trocar, não? Mas, ó... O tênis... Não é do tipo que eu usaria... Não é do tipo que eu usaria na vida real. Mas... Que no jogo ficou da hora. Ficou, né? Não dá pra trocar o traje não, velho. Eu quero o meu traje do gatinho de volta, pô. Traje evoluído. Ah... Vamos ver as outras cores. Talvez com outras cores... Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Ah... Todo bran... É... Cara, talvez esse com... Preto, branco e vermelho fique menos pior. Ah, o tênis não muda não. Esse tênis vende de verdade, cara? Eu acho que vai ter uma galera que vai curtinho. Porra, o branco se não tivesse essa parte roxa e rosa aqui... Eu acho que ia ficar muito da hora, cara. Seria o menos pior. Nossa, esse uniforme é muito feio. Deixa eu colocar o uniforme da hora aqui. Quero terminar o jogo com esse uniforme aqui. Que é o mais legal pra mim. Esse. Esse é muito legal. No pitch eu vou deixar esse. Acho que combina... Tipo... Pra história aqui. E eu gostei desse. Não é o meu favorito. Mas... Acho que ali é antiveno. Ele tá indo pra cima do Venom. E... Aí com as partes dos golpes do Venom lá... Saindo... Branco aqui desse uniforme pra mim... Acho que ficou meio esquisito. Beleza. Aí... O gatinho vai com nós, pô. Vambora. Eu tenho que conferir aquele arranha-céu infectado que eu vi com o pitch. Tem que ter alguma coisa lá. Tenho que dar um jeito aqui e depois ir pro outro. Ele vai estar com o mais forte, né? Nessa parte. Contagem regressiva. Ficou com medo disso, né? Deve ser alguma coisa importante pra você tentar se defender desse jeito. Não. Não. Desviou de mim ainda. Que golpe ali. Ah, é verdade. Tem que proteger aqui. Treco, né, velho. Ai, dai. Ai, dai. O que? O que? Caraca do bicho. Vou levar o gatinho pra enfrentar os Venom aqui, pô. Gato da sorte. De onde tá vindo essa volta? Ele tem 7 vidas. Não podem chegar no núcleo. Caraca, isso aqui tá como? Como tá aí, Spider-Man? Eu acho que eu tô quase acabando com esse ninho. Mas, Peach, eu tô ouvindo vozes. Eu também tô. Continua procurando o meteorito. Não deixa ele te abalar. Não é o Harry que tá falando. É. Você tem razão. Me liga quando acabar aí. Ai, foca, Peach. Hum. Segura. O tempo tá acabando. Eu não posso me afastar. O que é isso? Tá certo! Ai, deu certo! Mas o coração... Rapaz, boa noite, Wes! Ainda tá aqui. Por favor! Essa coisa não tá falando comigo. Mas que... Onde é que eu tô? Que desgraça é essa? Você está em casa. Finalmente, você está no seu lugar. Que viagem é essa, velho? É isso que acontece quando a gente vira simbionte? Você está seguro aqui? E todos os que você ama, também estão? Minha cabeça... Eu tenho que achar uma saída. Por que ir embora? Nós estamos aqui. Você pode ficar... Você... O Peter... Nós... O lugar é o Vecna, né, velho? Esse aqui, velho? Tá louco! Deixa a gente curar você. Traga... O Peter... Sim... Junte-se... A nós... Nossa, pior que ela virar um simbionte. Não vai ter o ponto fraco dos simbiontes, não é não? Acho que ainda ela percebe a frequência, talvez... O que é isso? Eu escapei. Ah, ele está em apuros. Pete! Eu vi o meteorito. Ele está embaixo da estação de metrô do Harlem, perto da ponte. Tô indo pra lá agora. Vê se me espera, cara. O Harry... Tá atrás de você. Eu tenho que ajudar a Hayley. Mas só me espera, tá? Ô, peraí! O que que foi? Eu fui parar na mente coletiva. Eu tive a visão de um meteorito no subsolo. É... Eu tô com um pressentimento ruim. Você acha que o Harry tá lá? Eu tô falando sério, Pete! Me dá 10 minutos! Você não pode fazer isso sozinho. Beleza. Me liga quando eu terminar. Desculpa, Miles. Mas eu não posso perder tempo. Ah lá, mentiu, mentiu. A entrada do metrô tá ali. O Miles tem que tá certo. É onde o meteorito tá. Só tenho que liberar essa ponte. Pessoal, não sai do carro. Eu não vou deixar que machuque vocês. Harry! Breno! Eu sei que você tá aqui! Eu sei o que você achou. É a primeira vez que eu falo, Breno? Assim! Tô aqui, amigão! Socorro! Eu sei! Aguenta, firme aí! Eu tô indo! Ai, ai, caralho. Vai cair nessa mesmo, Pete, porra? Ai, ai. Que legal! 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 Venoninha que treme, velho Fazendo cagada no Minecraft A galera gritava com ele assim Também trazia um Creeper, né, pra base Esse jogo dá pra jogar com uma mão só Que nem o Final Fantasy, que a galera falou Que dá pra jogar com uma mão só Só não vai conseguir fazer os poderes, né Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode atrapalhar, aí, pô Ainda bem que eu guardei o poderzão, né, velho Easy Ali, ali, o túnel do metrô Foi diferente, entendi O que você tá fazendo aqui? Eu tava tentando salvar... Você é demais Eu gosto tanto de você E eu acho que você gosta de mim Quer sair comigo? Pra... Um... Encontro? Ih, rapaz Acho que eu estraguei o rolê do traje Isso é um sim? Desculpa, gente Desculpa, gente Eu tô a caminho A gente vai combinando aí A gente vai combinando Harry Oi, aqui é o Harry Oi, aqui é o Harry Deixa um recado Oi, amigão Eu falei com o Dr. Connors Ele disse que é tarde demais pra você Mas eu sei que não é Harry Eu mandei mal Eu fui péssimo com você O seu sonho O nosso sonho O nosso sonho Curar o mundo Caralho, vai ser quase um ctrl c e ctrl v lá com a MJ Peter, você veio Eu tô aqui Você finalmente tá pronto Harry Eu não posso O que? Eita Sincroninha, hein? Opa E aí, galera? Eu quero te ajudar, Harry Ah, não Spider-Man Cadê você? Você desceu aí? Você tava certo Só pode ser aqui Ele tá aqui Foi mal Eu não podia Eu sei, mano Vou procurar uma entrada Vai dar tudo certo Todo mundo vai ficar bem Vai não Caraca, velho Que zona Meu Deus Acabou Acabou Já ter guardado o poderzão pra essa hora Mas tá quase enchendo Eu tenho que chegar no meteorito Eu tô tão perto Nossa, velho, que doido essa parte Tá? Não É? Não É? Peter! Harry! Harry, fala comigo! Ajuda a gente, Peter. Precisamos de você. Eu tô tentando, amigão. Eu só preciso do meteorito, tá? Miles, eu não tô vendo uma rocha. Não? Peraí, quase chegando. Agradeço a presença, Pete. Queremos te mostrar uma coisa. Harry, o que você tá... Estamos curados. Finalmente livres. Podemos dar o dom... Pra todos. Mas você tem que tá conosco, Pete. Curar o mundo. Juntos. Aí, mano! Não curti. A gente tem que vazar. A gente tem que ligar pra MJ. Eu sei onde o meteorito tá. A gente tem que se reunir lá na casa da May. O que tá acontecendo aí, gente? É o meteorito que trouxe o simbionte. Ele tá usando pra transformar a cidade. Eu sei onde tá. E a gente vai roubar ele. Hora de bolar um plano. Tô dentro. Vejo vocês em casa. Bom, vamos ver o que que pegamos de novo aqui. Deixa eu ver. Traje? Tem coisa nova? Já que a gente evoluiu. Não. Ah, velho. Traje gigante. Olha aí, ó. Cara, tá pra gente colocar o do Miranhaverso. Esse aqui, ó. Bem que já tinha um, né? Qual que é a diferença, aliás? Ah, tá. Porque esse aqui é o do segundo. Segundo filme. Nossa, esse aqui é legal, né? Ó. Caralho, do primeiro é mais legal, velho. Eu nem tinha visto muita diferença, né? Do um pro dois, mas do um é bem mais legal. Ah, pô. Tem as teiazinhas lá. Não é? Esse aqui, ó. Tá meio frouxa a máscara, ó. Cocô de qualquer jeito. Vou colocar esse aqui. Tinha visto que tinha liberado, mas... Vamos com o gatinho. Pô, aqui do gatinho é tão legal, né? Esse aqui é... Ai, ai, ai. Tem mais a travessia, não. Tá tudo bem. Bom, melhorar a explosão sônica, acho que vai ser uma boa, né? Aumenta o raio de ação. Pode lançar um inimigo com galvanizar, segura e... Para puxá-lo até o chão e criar uma arranjada bioelétrica. Caralho, será que eu lembro de fazer isso? Ah, esse do Spider-Verse fica 15 FPS? Também? Que nem do outro que eu tinha que testar lá? Ih, rapaz. Ah, mas dá para tirar a opção lá. Se quiser deixar normal, entre aspas. Deixa eu ver. Não vai dar para trocar entre os dois agora. É, dá para tirar essa opção aí. Cadê? Acho que era configurações... Configurações... É, acho que tinha como. Imagem? Então, é algum lugar lá. Algum lugar. Mas acho que eu não vou mudar isso, não. Eu vou trocar o... Eu vou ficar com o do gatinho mesmo, então, gente. O gatinho é muito top. Não é verdade? A DC é muito top. O gatinho é mais top. Vou ficar com o do... Do jogo aqui, né? É, meu Deus, muito feio. O jogo falou que tinha, então. Estou falando. Que apareceu quando eu troquei lá para o... Traje no ar. Traje do gatinho é o melhor, velho. Não tem jeito não. Ouvintes, eu imploro. Fiquem em casa. Tranquem as portas. Prendam tábuas nas janelas. Não confiem em ninguém. A cidade está dominada por tentáculos enormes. Que estão saindo do solo e gerando criaturas que parecem saídas do inferno. Estamos sendo capturados, convertidos e logo vamos ser dominados. Não deixem que isso aconteça. Enquanto o governo fica de braços cruzados, meus leais ouvintes foram até os fóruns para tentar descobrir os pontos fracos dessas criaturas. Nós vamos nos defender. Todo mundo sabe que os Spiders não vão salvar a gente. O que aconteceu semana passada deixou uma coisa mais do que comprovada. Esses heróis só pioram as coisas. Por enquanto, se cuidem. Fiquem atentos. A gente vai sair dessa. Nova York não cai sem lutar. E eu vou estar lá, na linha de frente, do lado de vocês. Fiquem com Deus. Espero que a gente dure até amanhã. Então bora, gente. Eita, última chance de obter recurso para aprimorar equipamento. Ai, mano, esse tipo de aviso sempre me dá um cagaço. Pera aí. Não, eu ainda posso colocar aqui. Ele está falando, tipo, e pegar por aí, né. Inimigo, padrão, joga para trás. Fichas de herói? Eu não gosto de gastar essas fichas de herói, mas... Então é isso aí, gente. Bora? Bora? Reservatório do Central Park. O sistema é hídrico. Mandando gosma para todo lado. Colocando cada vez mais gente na mente coletiva. Se todos esses simbiondos saírem de Manhattan... Adeus, Terra. Olá, planeta gosma. O meteorito é a origem do poder, não é? Que cria gosma, os simbiontes. Mas ele era inútil até o Harry fazer o reparo. É. E o acelerador de partículas foi o que danificou ele. Cortou um pedaço com pouca energia. Isso, e... E se a gente aumentar a energia? Fazer passar bem do Onze? Pode destruir ele. E libertar todo mundo ligado à mente coletiva. É a ideia. Mas o reservatório deve estar lotado de simbiontes. E vocês sabem que o Harry não vai tirar o olho daquela rocha. A não ser que ele veja uma coisa que ele queira mais. Eu. Isso aqui é só, vocês sabem, para me ilustrar. O Harry ainda é o Harry. Ele acha que vai curar o mundo. Mas o sonho não está completo sem... O melhor amigo dele do lago. Eu levo o Harry para longe do meteorito. E eu dou um jeito nos simbiontes. E eu... Pego a rocha espacial. Isso aqui é só para ilustrar. Beleza. A gente acionou o acelerador. Tua mente coletiva já era. O mundo está salvo. E aí, bora comer uns churros? Essa é a ideia. Pete. O Conor disse que já passou muito tempo. Se não der para salvar o Harry, você vai... Não vai acontecer. Vocês vão conseguir destruir a rocha a tempo. Vamos curar o mundo. Para valer dessa vez. Então o meteorito está naquela coisa ali? E o Harry e os amigos dele? Olha... Eu acho que você precisa de... Uma ajuda sônica. Estão parados lá. O que estão esperando? Olha... Eu agradeço muito vocês. Por tudo. O que é isso, cara? Aqui é a Spider-Equipe. Que ninguém esqueça disso. Oi, amigão. Oi, amigão. Você vai ficar aí dentro, brincando com a sua rocha a noite toda? É você e eu, Harry. Como a gente sempre quis. O nosso dom finalmente vai ser seu. Só que tem uma coisa. Você vai ter que me pegar primeiro. MJ, agora! O jogo, você não vai fazer isso comigo, né? Oh! Pra que dar meia hora de porrada? Por que os três não tem uma pistola dessa? Olha lá! Não. O jogo. Não faz isso comigo, velho. Tô com medo, gente. Não! 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 Por que que eu vou jogar com o MD, cara? Não, porra! Não, cara! Por que, mano? Por que tem os dois miranha lá, cara? Olha. Olha, gente. Olha. Fica quieto. Por que que os três não usam essa pistola aí que tira na hora, velho? O simbionte, mano. Tem da lei? Não. Ah, não, cara. Ah, que... Ai, que... Claudio de água fria, velho. Caralho, missão... Tipo, o bicho pegando fogo. O final frenético. Eu vou com a missão... Aquele finalzinho de jogo que bota a missão stealth aí. No final, com um monte de ação rolando, cara. Nossa, podia... Nossa, imagina ali com o Peter fugindo com... Balançando com o Vena atrás de você. Vai ser mó da hora, Trelha. Ah, porra, mano. Ou ficar ali com o Miles lutando com um monte de bicho. Olha, velho. Que balde de água fria, hein? Caralho, quebra no ritmo, né, velho? Se ela tivesse com o simbionte, pelo menos, né? Então, mano, eu acho que os três podiam estar com essa pistola, velho. Dá um monte de tiro nos caras e acabou, tá? E tem que atirar com o R1 ainda. Droga, fui direto no R2. Olha lá, velho. Os caras dão meia hora. Meia hora dando porrada. Tem que fazer um monte de coisa pra atirar o simbionte. O que é que é isso aqui? Ah, velho. Nossa senhora, a mira tá... Opa, esse aqui não saiu tão rápido, não. Nossa senhora... Ih, rapaz. Ai, ai. Os barris estão prontos pra explodir. Eles estão me vendo aqui? Nossa, que broxante isso, gente. Nossa, por quê, mano? Bom, vamos lá. Espero que não seja muito comprida essa parte. Mas não é só esse jogo, não, tá, gente? Tem vários que dão uma broxada no ritmo, no final, que não sei pra quê, velho. Ah, não. Pera aí. O jogo tá ficando muito bom. Vamos dar uma missão meio merda aqui na parte final? Só porque, assim. Isso acontece várias... Já aconteceu várias vezes em vários jogos, velho. Vários jogos. Puta missãozinha que dá, que ela quebra no ritmo, assim, no final, que sei lá, velho. Oi, oi, oi. Ahem. Pior que essas partes são as partes que eu, tipo assim, eu sei, vocês vão zoar, mas é, eu gostei assim o tempo todo. Mas, geralmente, é as partes que eu jogo pior, velho. Jogo com, sei lá, velho, com joelho. Porque, nossa, é tipo, ai, mano, vamos só acabar logo, tá ligado? Aí, faço um monte de merda. Parece que o meteorito tá ligado com o resto da colmeia. Aliás, cadê? Tem as piadas dos vingadeiros, né? Que não aparecem. Mas, porra, a Yuri, mano. A Black Cat, cadê elas, velho? O mundo acabando, tá certo? Será que a Black Cat foi pra Paris lá, mas... Podia voltar, né, no portal, ajudar aqui, tá ligado? Salvar a cidade dela. É só uma rocha normal Que pode acabar com o outro. Mas, é verdade, o Wong levou o bagulho embora, né? Safadinho, levou o bagulho embora, né? Mas, pô, ela podia pegar o avião, ó. Ah, é hora de ir. Droga! Ai, me fodi. Ou não. Cara, não faz sentido essa parte, cara. Nossa, mano. Olha, tô triste. Tô triste, não tô feliz. Vou sair daqui. Caralho, a gente... Opa, cadê eu? Bom, vamo lá, né? Droga! Tô tentando lembrar de outro jogo que se joga esses baldes de água fria no final aqui, mãe. Minha memória é muito ruim, mas tem. Mas tem. Caralho, mano. Esse jogo do Homem-Aranha coloca um monte de coisa de combo, de jogar pra cima, poder, não sei o que, pra acabar dando tirinho. Tirinho, mãe, com a arminha. Puta merda. Mas que merda, tá ligado. Deixa eu me concentrar aqui, senão eu vou acabar deixando essa parte maior do que deveria, né? Ai, voltou aqui. Aqui ainda tem a parte stealth, né? Vamos dizer assim. É, eu me fudir do mesmo jeito. Bicho, vamos achar. Eu tenho ganho, tenho que dar muito tirinho, mano. Droga! Essa parte aqui dá pra gente passar de boa atirando, né? Mas depois eu tenho que ser stealth aqui, sei lá. Ah, mano. Ah, ok, mano. Vou sair daqui. Mas quem sabe que eu tô aqui, né? Já tem que dar tiro mesmo, né? Tipo, The Last of Us mesmo, né? Se eles recuperarem essa pedra, já era. Cara, as outras vezes que teve ela, até é ok, vai. Mas, nossa, é a parte final. O que é que é pra eu fazer, meu Deus? Ah, tem que ir. Ah! Pode crer. Já podia colocar uma personagem que luta, ficar com... Não, pô, mas tem uma explicação. Ela treinou lá na Silver Sable, lá por... Fez um EAD, um intensivão, de cinco meses, eu acho. Aí ela já tá pronta. Ah, é. Oh, céu. Eu tô quase saindo desse buraco. Parece que a saída é depois do helicóptero. Deixa eu colocar isso aqui no lançador de teia deles, velho. Vai ser muito mais fácil do que fazer barulho, padecer porrada até umas horas, tá ligado? Ó, um rolê, velho. Vai ter muito melhor, ó. Dá uma amplificada depois pra ficar mais forte. E esse com o paradão lá, né? Que nem idiota. Será que é a distância? Ele não tá atirando dessa vez. Ah, é verdade. Tem o lance do vermelho, né? Esquei. Uh! Não, esqueci. Tem que tá vermelhinho, né? Pra mostrar que tá dentro do alcance aqui. E eu tô atirando aqui mesmo. Mas tá pegando, né? Isso que é o mais engraçado. Eu tô quase saindo desse buraco. Nossa, que tiro horroroso. Ele tá pegando, ele tá sentindo, né? Ih, rapaz. É, pelo menos fizeram ela tomou, morreu, né? Porque... Vamos embora, gente. Vamos, vamos passar, vai. Isso aqui, pra parar de sofrer, velho. Vamos jogar direito. Tentar, pelo menos. Vamos lá, vamos... Como morreu, acho que é a dificuldade... Ah, será? Achei que é porque ela, entre aspas, é normal. Ué, não alcança. Podia botar no easy essa parte, então, né? Tá, daqui pega, daqui pega. É só subir aquela escada e pronto. O cara curtindo o metal ali, ó. Foda. Nossa, pensei... Ué, cadê o gatinho, né? Viu uma mochila já, corre. Olha que eu tomei no cu agora, hein? Nossa. Caralho, eu tô muito fodido, gente. Nossa, eu me fudi, cara. Tá falando pra correr? Será que só correr adianta? Ou não? Vou ter que derrotar ele. Meu Deus, eu tô muito fodido. Nossa, mas ele perde muita vida. Boa. Acho que não vai ser tão difícil assim. Dá, dá distância? Nossa, eu tô apertando o R2 pra atirar. Eu apertei... Por que que não é o R2 pra atirar? Ah, tá, pra correr, mas... Mas podia, tipo... É. Mas não vai ser tão difícil, não, gente. Opa. Não vai ser tão difícil quanto eu imaginei, não. Só é estranho apertar o R1 mesmo. Aí, ó. Muito, muito de boa. Cara. Isso aqui com os mirães é tão difícil de derrotar, cara. Para de ir, Myles. Começando a me acostumar com esse traje aí. Até que não é tão zoado assim, não. Tá pronta. Aqui é foda que parece que arrancou... Tipo... Tirou o scalp dele ali, tipo índio. Ela cortou a máscara. É um corte brusco ali da máscara. Fica estranho, velho. O seu amiguinho aí não tá convidado pro reencontro de alunos, Harry. Harry? Foi aqui que viramos melhores amigos. É. Foi sim. E agora é onde vamos virar irmãos. Mais que amigos, né? Friends. Ó. Ah, aqui vai começar a troca de... Entendi. Ai. Por favor, lembra de tudo que a gente passou. Vou esperar a MJ vir aqui pra salvar nós. Caralho, tô muito fodido. Até recuperar a vida ali. Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? Flash? A gente era fraco. Mas a gente era amigo. Cara, eu tô muito ferrado. Que isso? É, tarde demais, né? Caralho, cara. Fudeu, velho. Fudeu. É, acho que eu tô lascado, gente. Mas, caralho. Lembra de tudo que a gente passou. Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? A gente era fraco. Mas a gente era... Insignificante. Vendo aí, munha até assim. Legal. Cara, onde que dá pra ficar em cima aqui? Que eu falo, não posso ficar no chão. Ai, caralho. Mas aí a câmera não tá me ajudando aqui. Socorro, gente. Não tenho nenhum lugar pra pendurar aqui. Ah, tem sim. O jogo tá mostrando. KKK. Ah, eu tô morto. Ai. Essa luta vai ser difícil. Essas três bolinhas ali ainda. Ai, ai, ai. É, gente. Acho que tamo ferradinho. Caralho, eu não consigo defender uma, né? Porra. Tô tentando... Não, dá sim. Ah, esse não. Ai. Ele morde. Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? A gente era um bravo. Mas a gente era amigo. Tá infectando tudo ao nosso redor. Ui. Compreendecente um pouquinho aquele, né? Melhorou um pouco, né, gente? Ai, ai. Ops. Hum, arrasou. Ai. Cara, essa luta vai ser difícil, hein, mano. Será que até a meia-noite a gente termina, velho? Cadê? Qual que era um que... Eu sempre esqueço. Acho que era esse aqui. Amparar o inimigo, recarga parcialmente a habilidade. Hum, hum, hum. Aumentar o foco. Inimigos, não. Esse aqui, não. Aumentava o foco ganho, dependendo das porradas. Ah, aqui, ó. O buraco dá a parada. Tá. Mas acho que tinha um outro. Ah, não. Acho que era esse aqui. Recargar habilidades mesmo. Hum, hum, hum. Toma, toma. Toma, Lee. Toma, Lee. Toma, Lee. Meu Deus. Hum, vamos embora, gente. Desce a porrada desse puto. Bosta. Cara, pior que tô batendo, batendo, mas... Não tira a vida, velho. Ah, eu dei o poderzinho. Você vinha aqui todo dia depois da escola. Até dormiu aqui depois que a sua mãe ficou doente. Não dava pra ver daquele jeito. Quando ela morreu, aquele dia no campo de futebol, eu tava lá. Eu sempre estive. Até a gente ficar doente de novo. Ah, não. Pra onde eu tô indo, meu Deus? Pra onde eu tô indo, meu Deus? Eu tava tentando te salvar. Não foi o que pareceu. Nossa, eu entrei em desespero agora. Dá você tanto baixar esse bicho. Não. Ai, cara. Quase consegui. Só preciso ir pra próxima fase, velho. Aí já vai ficar... Ficar mais de boa. Você quer se juntar a nós? É, nós sabemos. Por que fique em frente do paciente. Ih, rapaz. Você não tá me dando outra opção. Eita, o life dele tá trancado, parece. Caralho, eu tô muito ferrado, gente. Ui, caralho. Acho que eu me dei mal, velho. Eu não sei. Eu tenho que matar todos os venoninhos antes? Porque fique em frente da gente. Você não tá me dando outra opção. Eita, tem simbionte chegando. Posso libertar o Harry com mais anti-venon. Dá pra bater nele. Mas tem que tá sempre com o bagulho do som. Ou só o anti-venon também, né? Tchau. Toma. É agora ou nunca. A gente sabe o que é melhor pra você, pra todo mundo. A gente te deu tudo o que você sempre fez. E você descartou a gente. Azul, azul marinho, velho. Esse blue marinho é foda. Ó. Ele te jogou ainda mais contra nós. Não. Ele me salvou. Assim como eu vou salvar você. A gente nunca foi bom o bastante pra você. Me pegou, velho. Triste. Ele tá seguindo com a sua cabeça, Harry. Você é meu melhor amigo. Eita, porque eu não confio na gente. Cadê a T? Ali, por que eu soltado, porra? Eu confio em você, Harry. Não nessa coisa que tá com você. Mas não somos uma coisa. Vamos embora, gente. Você é mais forte que o simbiote, Harry. Pute. Nossa, mas ainda falta chão, né? Pelo visto ali. Mais duas bolinhas. Ih. Mais desses caras? O que você vê não vai doer, Harry. Pegou nele, né? Pegou. Ops. Até uns bichinhos com coisa... Ai. Posta. Maldia, né, velho? Pelo amor de Deus. Fala sério. Vamos, vidinha. Caralho, sugante mesmo, olha lá. A vida do Venom. Pelo amor de Deus. Ai, deu. Quase que eu fiz merda, velho. Nossa senhora. Vai acabar logo. Faz o que você quiser comigo. Eu nunca vou curar o mundo com você. Não desse jeito. O meteorito... Você tirou de nós. Vai, MJ, mano. Oxe, virou o spawn mesmo. Caralho. Parece uma capa, tá ligado? Eita, nois. Porra. Os aliens gosbentos são bravos que a gente pegou o negócio. Oh, eles que começaram. Nossa, capacete merda. Saiu da cabeça. Vamos levar isso pro acelerador. MJ, tá ouvindo isso? Ih, Miles, corre. Pega a arma da MJ. Caralho, tá judiado o menino, né? Coitado. Cara, eu nunca vi o menino com asa. É a primeira vez, gente? Ou já teve? Quando foi que ele criou asas? Então, né? Você não vai pegar essa rocha. Cara, mas ele tá muito capetudo agora, né? Rapaz. Pode acreditar. Eu não quero o seu futuro. É, tem uma HQ que eu imaginei. Pra mim é novidade. Ah, é. Ficou com o visual até que legal. Né? Ficou um capetão, velho. Na moral. Não sei por que ele tá me lembrando o spawn agora, até. Apesar do spawn é por causa da capa, né? A coisa azul deve deixar ele lento. Lembra um pouco. Filme top, hein? Ó. Eu prometi, Harry. Ia lutar por você. Você não liga pra gente. Você não conhece a gente. É, isso é verdade. A gente não liga, não. Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai. Lembra? O que ela tá dizendo agora? Eu não vou decepcionar o Pitch, Harry. O Harry vai entender. É, é o sonho dele também. Foi mal, Harry. Já cansei desse pesadelo. Olha, eu vacilando no finalzinho, mano. Caralho, velho. Mano, te deu uma suva, mas no fim. Caralho, velho. É, ele tem a gente agora. Ih, rapaz. Acho que a Arminha não adiantou muito não, hein? Será que eu vou voltar com a vida lascada? É, pelo uniforme... É, melhor acabar logo com isso e voltar com a vida cheia logo, né? Para que resistir? Você não está fazendo isso pelo Pitch. É por você mesmo. Você está atrasando o Pitch. Você roubou o Pitch, guys. Roubei ele. O que você está falando? Olha lá, está com o ciuminho, está com o ciuminho. Na floresta, nós lembramos o que você fez. Harry! Mano, é o simbionte que está falando, não você! Você estava com ciúmes. Ah, azul. Por isso, você está com a gente. Eu acho que eu estava, mas o Pitch não era o Pitch. Deixa a gente em paz. Errei tu. Errei tu. Você não está fazendo isso pelo Pitch. É por você mesmo. A luzinha. Errei tu. Ué, ele não pegou? Você roubou o Pitch, guys. Roubei ele. O que você está falando? Nossa, acho que eu só apanhei, velho. Que graça. Na floresta, nós lembramos o que você fez. Errei! Mano, é o simbionte que está falando, não você! Você estava com ciúmes. Por isso, você parou a gente. Eu acho que eu estava, mas o Pitch não era o Pitch. Você se acha melhor que a gente, não é? Quem é melhor não tem nada a ver. Eu só prefiro você sem esse alienígena, maluco. Ah, eu acho que eu estou prefindo assim. Está da hora até. Ó. Porra de azul, lixo. Mano, eu tenho que parar de tomar esse golpe, velho. É que isso aí... Eu estou usando mais o... A parar, velho. Aquele lá me dá, velho. Você está atrasando o Pitch. Você roubou o E de nós. Roubei ele. O que você está falando? O que você está atrasando é o simbionte que está falando, não você! Segura! Vamos numa situação melhor dessa vez. Vamos lá, né? Ai. Ai. Acabei de curar, pô. Tinha? Vamos embora, batalha aérea então, velho. Eu não ligo se você gosta de mim ou não. Eu estou aqui por você. Nossa. Doeu, velho. Vou acertar com mais países que as atras. Você pode não estar percebendo, mas a gente não é tão diferente. Eu vou acabar com isso. Acho que agora vai. Uuuh. Nós temos uma chance. Eu não souTalkes. Eu não ligo. Carol. Pauline... Irmão... Ah, 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 ah. Me devolve meu amigo! Nós somos o seu amigo. Ai, velho. O que está acontecendo? Aguenta firme, amigão! Por favor, não! Deixa ele! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Pronto pra acabar com isso? Quase! E aí, velho! Onde está? Onde está? Era... Onde está eu? Você tem que matar a gente! Harry! Por favor! Devolve meu amigo! Devolve meu amigo! Já era! Não tem jeito Pete! Não, não, não! Ainda dá tempo! Não! Não dá! Ele vai matar eles! E aí mata você! Vamos curar o mundo Pete! Juntos! Não, não, não! 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 Tá pronto! Agora, Pidgey! Agora! MJ! Não! Aaaaaaahhhhhh Aaaaaahhhhhhhh Cuidado! Ele não me deu Música 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 E todo mundo sobreviveu Acabou Tá o vingadeiro chegando lá de fé Tudo de boa, tudo normal Deu certo É Harry Harry, desculpa Ah, ele tem um desfribilador ali, pô Caralho, consegui falar desse desfribilador de primeira? Eu nem acredito Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho que tentar Vá, Harry 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 Bitch Eu tenho que levar ele pro hospital Ah, ah, ah 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 Vem... O posto está fraco a gente tem que ir que você fez o que fez com ele eu sinto mata de brinquedos espera eu vou com vocês o mano e nem era apertando essa ambulância era para ir direto para o ml né se não fosse o bairro estaria pronto agora pronto ah não velho e não começa existem atividade cerebral mas a chance de ele acordar é muito pequena e oi 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 aí já tá de verde verdade aí é tudo culpa dessa bengala tô usando era oi porquê porquê prepare prepare o soro x agora mesmo e lá vamos nós nesses últimos anos tragédias tem tentado destruir essa cidade mas a gente sobreviveu a gente encarou uma doença o mal um cataclismo a gente tá cansado ansioso estressado e confuso mas não perdemos a esperança a cidade tem que se curar a gente quer vida normal agora mas o que é normal e se isso não existe mais nessa última meia hora eu falei como esses eventos me mudaram mas e quanto a vocês nessa série de episódios eu vou falar com pessoas por toda a cidade e explorar novos comportamentos novas rotinas novos pensamentos e sentimentos me acompanhem nessa jornada e aqui é mary jane watson e você está ouvindo o novo normal o kkk o homem quebrar aí hein falando que é o optimus prime mano só faltou o link park no final agora eu não é kkk ai o véi eu não posso lê o chat százara o episódio um o o o o o Então ela virou podcast você desempregada, né? Ó. Essa é a mensagem para todos os podcasters. Pela doação, Peter. Pela doação, Peter. Pela doação, Peter. Achei que ia ter um carro top aí, pô. Um carro bem poluidor. Acho que a gente ia ficar pistola. Aí vai ver, o carro era um autobot. Era o Camaro Avarelo, véi. Eita porra. Você falou com o Miles sobre... Ainda não. Tá pronto. Miles... Eu tava querendo te falar uma coisa. Quer dizer, a gente se fala o tempo todo. É muito bom falar. A gente tem várias conversas boas. Eu só não falei pra você o que eu devia ter falado pra você. Pete. Calma aí. Eu vou começar de novo. Deixa comigo. Cuido da cidade. E aposentou. Vai lá, seu Peter Parker um pouco. Você tem certeza? É uma... É uma cidade grande. Eu dou conta. Mas eu ainda vou te ligar pra pedir conselho. Você não precisa. Vai virar o Zordon, tá ligado? Só vai e porra... Agora não, mas... Vai chegar a hora. Eu tô aqui pra você. Sempre. Meu irmão. Até mais. Não é bom umas férias de vez em quando, né gente? Combater o crime dá que cansar um pouquinho. Agora toca, né? Link Park. Não? Acabou mesmo, gente. Curando o mundo. Deixa eu liberar vocês aqui, gente. Que eu esqueço, às vezes, no final de jogo. Aí, ó. O chat aqui. Quem tá ouvindo? Dá um oi pro YouTube aí, gente. Vai ficar eternizado. Não fala besteira, hein? Não vai falar besteira aí pra envergonhar a gente que vai ficar lá pra sempre no YouTube, né? Até o YouTube deixar. Tem pós-créditos? Beleza. Bom. Gente. Vamos lá. Considerações finais? Pro jogo? Vocês curtiram? Vocês curtiram o jogo? Tem duas cenas pós-créditos? Beleza. Cara. Ó. Eu gostei demais, véi. Desse jogo. Sério, mano. Mas, eu tenho a impressão que eu gostei mais do 1. Não lembro tanto, mas eu tenho... É que, tipo... Foi uma surpresa tão grande, né? O 1. Fazia tempo que a gente não tinha um jogo de herói foda pra caralho. Desde os Batman Arkham lá, né? E... Então, nossa. Foi foda. Foi foda. Tipo, carai. Somniac tinha o meu jogo favorito no Xbox One. Que era o Sunset... Nossa. Tô com o Sunset Overdrive. É Sunset Overdrive, né? Tô com o Sunset Riders. O maior jogo velho na cabeça. Era o Sunset Overdrive, né? Aí eles falaram, pô. Vamos voltar lá. Fazer um jogo exclusivo da Sony. Falei, carai. Vai ser... Vai ser top. E... Bom. E foi. Nossa. O 1 foi muito... Eu lembro... Assim. Ter curtido demais, né? E aí... O 2. Eu não tava tão assim. Porque... Não sei. Acho que eu já tinha perdido aquele fator surpresa, né? Eu esperava um jogo muito bom. E foi. Foi ótimo, na verdade, o jogo. E... É isso. Acho que tirando uma partezinha aqui e outra ali... Né? Mas os inimigos foi bem legal. O Kraven muito foda. Venom então nem se fala, né? Cara. Caraca. Muito louco. Mas é isso. Então... Esse foi o Miranha 2, cara. E olha... Vou te falar, hein? Que jogo bom, velho. Que jogo bom. Que jogo bom, velho. E dá vontade ainda de terminar algumas coisinhas lá. Eu achei que faltou. Podia ter tido... Eu não sei se... Tinha mais. Depois de terminar aquelas de ficar pegando... Drone. Mas umas missões secundárias, assim, com... Mostrando um pouquinho outros personagens. Foi legal também. Mas é isso. Então... Aí vamos ver. Acho que já tá... Tem conversa pra ter o Miranha 3. Mas antes vai ter o Wolverine. Eu espero muito, cara. Que seja classificação... Mais... 20... Sei lá. 24... Negócio assim. Pra ser violento mesmo, cara. Do... Do Wolverine. Na pegada do filme lá do Logan, né? Então... Vamos ver. Não sei se vai ter DLC. É... Tipo... Mais... 50, assim. Todo mundo vai ter que... Jogar escondido, né? Mas, cara. Muito legal, velho. Eu gostei bastante. A história é simples, mas acho que funcionou bem legalzinho. E é isso aí, cara. Nossa, eu gostei demais. Acho que o gameplay melhorou bastante, né? E também a fluidez, assim, pra passear na cidade. Ficou... Esse jogo é muito gostoso, velho. Caraca, é muito bom, né? Jogar um jogo da hora mesmo, né? Esse ano... Olha... Que ano pros videogames, né, gente? Que ano pros videogames. Muito bom. Tirando umas partezinhas aí... Uma outra aí... Nananana. Nossa, o tio do... Do... Do Miles, né? Quase nem tinha um, né? Deixa eu adiar aqui o bagulho. É isso aí. Dá pra eu pular aqui? Pra ir direto pro... Direto pros créditos? Eu tenho o maior medo de pular desde o Devil May Cry, velho. Eu posso pular, gente? Alguém que já viu o final aí? Se eu pular aqui, vai pros créditos, né? Não, dá pra pular. Dá pra pular. É que eu tenho um cagasse, cara. Que eu perdi um pós-crédito do... 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 Devil May Cry 5. Pode? Ó, vou confiar em vocês, hein? Então vamos lá. Sai da frente aí, gente. Ah, dá sim, hein? Tranquilo. Ih! Ah, não. Nossa, achei que era o Fisk, mas... O que você quer? Ih, rapaz. Ai, cara. Isso dá uma canseira, velho. Na moral. Ótimo. Todo mundo tem que sofrer uma perda. Até você, Norman. O que tá escrevendo? O último capítulo. Hummm. Então tem mais um. Tem mais um mesmo, gente? Tá. Mas já tá todo de verdinho ali, né? Mas beleza, é vilão, né, gente? Mas porra... Se ele tivesse morrido, tá ligado? Ah, agora que a gente vê a bandeira errada? Ainda não deu tempo de corrigir. Bandeira de Cuba, tudo isso. Pior que eu nem ia reparar, velho. Só inverte as cores, né? Ah lá, ihihi, aí é foda. Hayley, oi. Espero que esteja com fome. A comida tá quase pronta. Vai lá mostrar sua redação pra ela. Ele se esforçou tanto. Ah, de um carinha no Harlem. Você já deve ter visto ele se voluntariando pela cidade. Ajudando a mãe vereadora dele. Tentando seguir os passos do pai herói. Ah, é? Ah, é? Ah. 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 Ah, ah. 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 Ei. Oi, Miles, Hailey, esse é o Albert. Oi, é um prazer conhecer vocês. Essa é a minha filha, a Cindy. Quem é, gente? É alguém importante pelo... Você concluiu a história principal, mas Peter e Miles ainda podem continuar a aventura. Agora você pode começar uma nova aventura na Dificuldade Suprema. Pô, se a mais difícil aqui era fácil, essa aí deve ser muito fácil. Ah, é fácil ainda. Caralho, 3000 XP. Ah, mas ainda sobrou coisa de simbionte, velho. Achei que tinha ido tudo pro saco. É isso aí, deixa eu ver aqui, traje. Nossa, faltou muito traje, né? Que eu acho que é completando, né? As missõezinhas lá, tal, de ir atrás de não sei o que. Mas ganhamos um outro aqui. Traje furtivo. Como se isso aqui fosse ajudar em alguma coisa. Ai, ai, ai. Então tá aí, gente. Terminemos. Terminemos. Um miranha. Triste. Mas foi legal, né? Os caras colocaram o antiveno aqui pra não perder a árvore de habilidades, né, cara? Senão ia ser foda até. A missão do oculto do fogo. Já foi, já. Meio que ele pegou lá o simbionte e deu a entender que vai ter carne na piscina, né? Minha câmera tá atrasada? Um, dois, três. Dá um F5 aí. Ai, tem esses aí de pegar coisinha ali, gente. Onde ele tá aqui, ó? Onde o cara do pombo... Foi demitido lá depois de 20 anos. Não é? Bom, gente. Acabou. Acabou. Né? Agora... Dia 27 teremos Alan Wake 2. E... Bem-vindo. Pelo amor de Deus. É... Teremos novelinha. Em breve. Agora que acabou o miranha. Tá? Vamos ter novelinha. Aí, vocês vão ver o que que é drama, véi. Vocês aí... Nossa, o cara do pombo morreu. Vocês acharam aquilo triste? Só pera. Acompanha a novelinha pra você ver. Top. E o Mário? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.